Olá, eu sou Calango e eu sou anfitrião de um intrigante e emocionante caos do Velho Oeste. O ano é 1876, o presidente assinou uma lei que deixou as terras do Oeste uma bagatela que só. E junto com felizardos procurando uma nova oportunidade de vida, veio pobreza, desigualdade e principalmente violência. Essa é uma história não escriptada, então nós não temos um roteiro. Todas as decisões, sejam elas boas ou ruins, cabem aos nossos jogadores escolherem. Isso é o que nós chamamos de RPG de mesa. Lembrando que também, voltando no tempo, a gente pode esbarrar com algumas situações preconceituosas. Mas eu deixo claro para vocês que eu não sou conivente em um regresso social. Vocês foram avisados. Peguem seus revólveres e cavalos e me respondem uma coisa. Quem é você no Oeste Selvagem? Quem é você no Oeste Selvagem? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Anteriormente, em Sacramento, os pavio curto foram surpresos, foram pegos quando estavam saindo do pântano, depois de confrontar o Baltasar. Eles foram surpreendidos pela Leviana e seus vários homens que nocautearam os mesmos, depois de ter, né, depois da Cristina decepar a mão da Leviana em um duelo de revólveres, todos foram ensacados e levados para um lugar em que eles não sabiam onde era. Um mês se passou e eles se mantiveram presos em um lugar que era uma, aparentemente, uma ilha. E não se sabe se aquilo era uma prisão antes, se ela virou, acabou virando uma prisão. Mas, no fim das contas, os nossos cowboys finalmente deram um jeito na Bispa Leviana e, assim, pegaram o barco e foram de volta para a costa. Eles encontraram, no meio do caminho também, a Vanessa, que estava no circo logo quando o Golias foi encontrado, ela que era a malabarista de espadas. Inclusive, também responsável por ensinar o Golias a ler. Na última sessão, nós acabamos com a viagem indo para a costa e a Vanessa dizendo que precisava contar a história da vida do Golias para ele. Bom, vocês vão para a costa e vocês começam a tentar se localizar. Vocês olham para o céu, tentam se localizar com a bússola da Cristina. Vocês saem por essa... logo quando vocês chegam na costa, vocês veem uma casa, como se fosse um pier. Vocês não sabem mais ou menos muito bem o que tem ali, mas tem um cais, onde vocês pararam o barco. E ali tem um casebre, onde vocês vão e lá dentro vocês encontram os cavalos de vocês, que estão lá, junto com vários outros cavalos. Felipe! Bom, beleza? Vocês pegam os cavalos de vocês e começam a tentar se guiar de volta para Bonfim. Tem ninguém, nenhuma pessoa, que vai pedir informação? Vocês vão cavalgando, vocês no meio do caminho encontram algumas pessoas, vocês pedem informação. Vocês têm uma longa viagem de volta. Sabendo o caminho, são umas 5 horas de viagem. Menos, vai. É umas 3 horas de viagem, 4 horas de viagem, 1 horinha de barco, mais ou menos. E vocês duram umas 6 horas aí, porque vocês tinham que se localizar nessa viagem. Vocês perguntam para as pessoas no meio do caminho, onde é Bonfim, para onde é Bonfim. Até vocês chegarem onde vocês imaginam que era o acampamento de vocês. É meio difícil lembrar, depois de tantas memórias de tudo que aconteceu. Está tudo meio nebuloso. Mas vocês acham o acampamento de vocês e veem ele na distância. Ok, mas qual é a história do Golias? Ela não vai contar? Não, mas você está quase morrendo, Cristina. Vamos te curar, né? Vamos fazer... Achei que ela tinha contado no caminho. Ah, não, acho que não, né? Não, não, não. Não, acho que está todo mundo meio baqueado. Ela desmaiou. Eu achei que ela tinha contado no caminho. Ela falou isso, a frase de efeito para finalizar o episódio e desmaiou. E desmaiou. E depois ela chegou lá, acordou. Aí ela foi até o cavalo e desmaiou de novo no cavalo. Certo. Não, o Golias não teria essa pressa de também... Vamos tentar achar acampamento. Depois a gente vai conversar. Sim. É isso. Bom, vocês chegam lá. E vocês são recepcionados pela Alice, que estava lá. E é também a Fogo que Dança. A Alice imediatamente, quando vê vocês todos chegando no acampamento, ela olha especificamente para o Gaspar. O olho dela mareja mais uma vez. E ela recebe eles, todos vocês, com carinho e com esperança. Ela chora abraçando o Gaspar. Ela fala... Eu achei que você tinha morrido, Gaspar. Eu achei que você tinha morrido. Você sumiu. Onde vocês estavam? Eu também achei que eu tinha morrido. A gente vai esclarecer tudo. Muito bom te ver. Só que agora eu estou acabado, Alice. Me ajuda, por favor. Eu estou muito... O que aconteceu com vocês? Vocês estão todos magros. A gente passou fome e ficou preso. Numa ilha bem longe daqui. É um milagre a gente ter voltado. Os olhos de gatos estão por aí? Não, não. Ele foi para o Bonfim. Ele está desesperado procurando vocês. Quanto tempo a gente ficou fora? Mais de um mês. Não é a Folkidança? Ela está... Que pariu. Sim, sim. Foi mais de um mês. Como é que está a história da Folkidança? A última vez que a gente viu ela, ela está meio fodidona. Ela está bem agora. Ela se recuperou bem. Tá, que bom. É isso. Vocês vão para o acampamento. Vocês se limpam no viagem próximo. Vocês estão fedendo cocô. Eu estou cheio de merda. Vocês trocam as roupas de vocês. Colocam umas mais limpas. Vocês se organizam ali. No meio do caminho também. O Zóide Gata aparece. Ele chega da cidade de Bonfim. Ele está carregando um balde de leite. Ele vê vocês. Ele solta um balde de leite assim. E ele começa a lacrimejar um pouco e fala. Meus filhos são durão, hein? Para onde você estava? Mas foi preso, o Zóide Gata. Preso por quem? A bicha pegou nós. Levou a gente para uma porra de uma ilha muito longe daqui. É... A gente ficou um mês fora, né? Foi um mês. Foi difícil. Se não fosse... Esse pavio curto para me convencer, eu tinha morrido lá. É... Foi um mês de dureza, filho. Foi. O negócio foi feio. Mas uma coisa... É certa. Pode riscar mais um bispo da sua lista. Alevian. Está debaixo da terra. Está certa, mas... Nossa, é... Bom, eu não sei até que ponto isso daí pode ser considerado uma notícia boa, mas... Vocês estarem aqui certamente é, então... Eu estou muito aliviado. Bom ver eu ter vocês de volta aqui, filhos. A gente vai precisar de um tempo aí para recuperar, hein? Está todo mundo magro, para porra. A gente morre de fome, a gente... Eu consigo perceber. Vocês devem ter passado poucas de boas lá. É melhor vocês ficarem aqui durante um tempo. Na fuga eu e a Cristina quase... Acabamos ficando por lá também. Então a gente precisa... Precisa descansar um pouco, comer. E depois a gente já soliza de tudo. Está certo, está certo. Bom, então... Vamos ficar aqui um tempo e descansar. Eu ajudo vocês no que vocês precisarem. Vou buscar as comidas, eu... Eu estou firme. A Ju também, eu estou firme. Está bom, está bom, Horácio. Então, espero que vocês foquem na recuperação de vocês, está certo? Bom, é isso. Vocês passam agora algumas semanas se recuperando aí de tudo que aconteceu. Não só algumas semanas, vocês podem esperar um mês ou um mês e meio. O tempo vai passando. E é isso. Alguém quer fazer alguma coisa no meio do caminho? Eu. Eu quero em algum momento. Talvez na própria noite, no dia que a gente chegou, eu teria deixado passar. Teria cuidado dos ferimentos, estancado os ferimentos. Eu levei dois tiros. Estava todo mundo muito fodido. Mas na manhã seguinte eu ia querer, sei lá, passar um café. Pegar dois toquinhos de madeira que a gente usa de banco. Chegar perto da Vanessa. Colocar o toquinho do lado dela. Colocar o meu. Sentar. Esperar ela me falar o que ela tem pra falar. A Vanessa, ela tá bem fodida ainda. Mas ela chega lá. A Fogo que Dança já cuida dela também com as ervas medicinais que ela tem conhecimento e tudo mais. Ela dá a coisa pra comer pra Vanessa. Depois que ela tem uma boa noite de descanso e de se alimentar. Você faz esse café. Você serve pra ela. Você senta. E ela começa a contar a história pra você. Eu tava com o Demetrio já fazia algum tempo. Ele me adotou. Eu tava morando num lugar com meus pais e eles não tinham como me dar comida. E aí o Demetrio apareceu e meus pais acharam melhor eu ir com ele porque aí eu teria uma qualidade de vida um pouco melhor. Era o que eles achavam. Aí ele tinha essa ambição de montar um circo. Ele sempre teve aquela veia artística esquisita. E aí em uma das nossas viagens que a gente fazia pra procurar talentos pro nosso circo. A gente foi até uma cidade pequena. Que ficava perto de uma região meio montanhosa. E aí lá tava rolando alguns boatos de que tinha nascido uma criança. Eu não lembro direito os detalhes. Eu também era uma criança e você era um bebê. As pessoas da cidade estavam murmurando sobre um ser amaldiçoado que nasceu. Que era um bebê grande, um bebê estranho. E aí imediatamente o Demetrio ficou curioso e quis ir lá conferir. E era você. Aí, bom, enfim. A gente chegou lá. A sua mãe tava chorando muito. O Demetrio falou algumas coisas pra ela. Ela parecia muito confusa. Ela gostava muito de você. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas falavam que ela tinha expelido algum ser amaldiçoado. E ela começou a acreditar que também tava amaldiçoada. Fizeram uma lavagem cerebral na sua mãe. O que fez ela abrir mão da sua guarda. E o Demetrio foi quem se voluntariou pra te pegar de lá e te criar no circo. Bom, acontece que eu tenho uma ideia de onde a sua mãe pode estar agora. Ela morava numa cidade próxima ali, na região montanhosa. E eu acredito que ela tenha seguido os ideais daquele povo, que eram os ideais estranhos. Mas ela parecia acreditar neles. Eu acho que agora ela pode estar em Varginha. É, isso é um pouco chocante. Obrigado por compartilhar. Isso me faz sentido agora. Eu nunca tive memória da minha infância. Eu achava que de alguma maneira eu tinha bloqueado essas memórias. De tanto que eu apanhei, de tanto tempo que eu fiquei preso, mas... Então, eu sempre talvez fantasiava com a ideia de ter uma vida antes de ter sido capturada. Mas, pelo jeito, isso aconteceu voluntariamente pela minha mãe. Eu acho que quando a gente conseguir resolver todas as pendências que a gente tem que resolver. Com esses malditos de sacramento. Talvez a gente possa pensar em visitar a Vardinha, mas... Eu não sou menos monstruoso hoje do que eu era quando ela me deu embora, então... Não sei se eu estou com tanta vontade assim de ver ela. Tá bom, eu entendo. Mas pelo menos agora você já sabe para onde ir, se você quiser. Obrigado. Obrigado, Vanessa. De nada, eu acho. Ela se levanta e ela... E ela vai para o riacho ali ficar na beira da água. Ela se limpa um pouco o rosto. Ela ainda está bem fodida, com a pele toda queimada. A folquidança está dando a assistência que pode. Ela faz alguns cremes, assim, com algumas ervas. Para passar nas queimaduras. Ela tenta dar todo tipo de assistência para a recuperação da Vanessa também. O Zóide de Gato, ele chega. Até você que está ali no meio da fogueira. Vocês querem... Vocês vão se aproximar também? Eu já estava lá com o meu banquinho do lado, só escutando. Podemos. Ele fala... Bom, agora algum tempo se passou, né? Todos vocês estão indevidamente recuperados. Podem recuperar todos os pontos de vida. Inclusive combate e volta ao normal, as ações voltam ao normal. Ah, uma coisa. O combate volta ao normal e vocês ganham mais um nível. Let's go! Isso é bom. Puta, isso é maravilhoso. Ok, então todo mundo upou. O que cada um escolheu? Só para a galera aí ficar antenado. Horácio, o que você pegou? Eu upei o físico, mas fracassei no dado. Eu upei 3 de PV apenas. Certo? Upei o meu antecedente para combate. Porque o Horácio ficou muito frustrado. Porque nos últimos combates ele foi inútil em todos. E ele treinou muito tiro. E ele ficou tão bolado a ponto de, mano, eu não estou mais para brincadeira. Agora eu estou com uma habilidade chamada Light My Fire. Que a Cristina já tem. Que eu ganho mais um para testes de revolver. E também dou dano a cada ponto de agilidade que eu tenho. Certo. O Gaspar, ele upou de atributo 1 de intelecto. Porque na jornada ele ficou um pouco mais espertinho, né, mano? Porra. O pan do intelecto ele ganhou mais um ponto de antecedente. E ele upou 1 de roubo. Porque ele viu que no fogo a gente se fode muito. Certo. Então ele vai precisar ser um pouco mais furtivo. Então ele upou mais um de roubo. Que é o teste que a gente faz para a furtividade. E como antecedente padrão, ele upou mais um de roubo. Tendo 2 de roubo. E sendo um pouco mais... Podendo ser um pouco mais furtivo. Como ele pode ser um pouco mais furtivo, ele upou o Gimme Shelter. Que é... Ele ganha... Dando um ataque surpresa, ele ganha mais 2d6 no dano da faca. Certo. Então é isso. Certo. Cristina? Eu upei físico para conseguir um pouco mais de vida. Porque eu era papel, né? Então eu tirei um d6. Eu tirei um 6, né? Claro. E somou mais 2. Então agora eu tenho mais 8 de vida. Então eu estou com 22 de pv. Antecedentes eu decidi upar a exploração. Porque deu uma melhorada na vista, né? Muito tempo descansando a vista na cela e tal. Melhorou um pouquinho. E a habilidade que eu escolhi foi Gimme Shelter também. Que dá 2d6 para ataque surpresa com facas ou navalhas. Demorou. Golias. Bom, o Golias ganhou um ponto de físico. Eu também rolei um glorioso d6. Mais 2. Eu ganhei 8 pontos de vida. Agora eu tenho 31 pontos de vida. Ele ganhou um ponto de combate. Ele está muito mais porradeiro agora. E a sua nova habilidade é o Riders on the Storm. É uma espécie de ataque berserker. Eu posso sacrificar 3 pontos de vida para cada nível que eu tenho. E adicionar um d6 de dano na minha porrada corpo a corpo agora, né? Então nós estamos no nível 4. Eu poderia pegar, por exemplo, o suplex do Golias. Que é de 2d6. E sacrificar, sei lá, 6 pontos de vida para colocar mais 2d6 em cima. Ou, de repente, 12 pontos de vida para colocar mais 4d6 em cima. O bagulho ficou sinistro. É, grandão. É isso. É isso. É, grandão. Beleza. Bom, todos vocês... O param de nível, se recuperaram. Estão com os pontos de vida cheios. Se passou um mês e meio aí. Nesse meio tempo, a gang acabou precisando de dinheiro. Então o Zóio de Gato chamou a Cristina para ir até o salão lá de Bom Fim. Para ver se eles conseguiam algum dinheiro no pôquer. Rola um teste de roubo para mim, por favor, Cristina. Rola. Vocês estavam fazendo uma maracutaia. Três. Muito pouco. Três? Aham. Mas eu tenho o Ace of Spades, que é carteado bom sempre que tentar trapacear ou pegar alguém roubando. E mais um para antecedente quando eu estiver envolvido em jogos de carta. Ok. Então você tem mais um. Então fica quatro. Eu também posso trapacear para fazer dinheiro com isso. Sim, mais um. Ok. Você e o Zóio de Gato passam um tempo tentando fazer uma maracutaia lá no pôquer do salão de Bom Fim. E vocês conseguem sair de lá com 50 reais. Pô, é bom. Então pode adicionar 50 reais aí no dinheiro da gangue. Quero saber como é que está... Pô, mas nós tínhamos muito dinheiro, mano. Considera, considera que perdeu. O que é isso? Porque tipo... O tempo passou, né? Então subtrai 100 reais. Subtrai 100 reais que o tempo passou. A gente está zica ainda. Tira... Ó, a gente tinha 784. Tira 50. Mais 50. Não, já tirei 100. Eu tinha 884, já tirei 100. Ah, então só tirar 50, porque ganharam 50 ali, né, no pôquer. Então adiciona 50 ali, 700 aí. É, não é. É, tira só 50. 790. Tira só 50. 790. É, né? Não, 784 mais 50. Ah, porra aí, achei que era 884. Não, mas não era o valor originário a qual? 8. 8 quanto? 884. 884. 884, agora é 834. É isso. Então tira 150. Não, mas era só 834, cara. Só 834. Demorou, não entendeu? Não, se não é caindo 50 e tirou 100, fica só tirou 50. Você só tira 50. Caralho, agora eu entendi. Tá bom. Caralho, molecada, que foda. Mano, matemática é um bagulho foda. Eu entendo você, mano. Bom, enfim. Vocês agora estão no acampamento. O que vocês querem fazer? Tô limpando minha arma, porque agora eu sou zica atirando. Treinou, né? O velho tá treinando. Passando paninho, assim. Acordamos depois de um mês no acampamento. Sim, depois que isso tudo aconteceu, o Zóio de Gato foi com a Cristina pegar o dinheiro no pôquer. Vocês recuperaram um pouco mais. Vocês ainda estão meio magros, mas já deu pra voltar um pouco pra forma física normal, né? E o Zóio de Gato? Oi, filho. Você gordou a bucha ou não? Que bucha? Como é que foi o tempo todo aí? O que você conta pra nós? Ah, foi difícil. Nos primeiros dias eu achei que vocês tinham morrido. Eu tentei procurar o corpo de vocês, mas eu não achei. Foi a única coisa que me deu esperança de que vocês ainda estavam em algum lugar. É, eu não perdi as esperanças. Eu fui até Bonfim, fui até algumas outras cidades próximas, aqui perto, Santo Osório. Mas não achei nada. Xerife tá morto. Xerife de Bonfim. Imagina que vocês ficaram sabendo. É, o corpo dele a gente acabou encontrando. Fizeram um velório bonito pra ele lá, Alice, até foi. E aquela cidade lá é boa pra você viver, não? Bonfim? Bonfim. É uma cidade pacata, pequena. Tem seu valor. Sobre os bispos, sobre mais algum. Vou ser sincero com vocês, Zóio de Gato. Porque esse tempo todo ficou preso aí, cara. Até que ponto vai nisso aí? Vai matar os bispos? Vai resolver seu B.O. com o Nero? Matamos cinco, acho que... Não sei se ainda tem a mesma motivação, pensa ou não. E tem um bispo que ninguém tem nem ideia do que é aquele tal de pesadelo, né? Ninguém nunca nem viu, eu acho que... Pelas contas, a nossa forte é quanto? Dois. Dois. E um deles nunca nem foi visto. Bom, a Fogo que Dança, ela tá ali do lado, ela chega até onde vocês estão ali na fogueira, ela senta e fala... Olha, eu... Eu sei que eu não sou a pessoa que pode querer de alguma forma cobrar isso de alguém ou de vocês, principalmente porque eu acabei de chegar. Mas Sacramento não é uma cidade ruim. Não é uma cidade amaldiçoada. Tem muitas pessoas lá que... Que são pessoas de bem. Que estão só desnorteadas, que não tem... Não tem um propósito na vida. É... Eu... Sinto dizer isso, mas... Vocês são as únicas pessoas que chegaram tão longe. São as únicas pessoas que podem salvar... As pessoas de Sacramento que estão alienadas e não sabem nem que estão. Se vocês não forem lutar por eles, apesar de já ter chegado até aqui, eu luto sozinho. Você não vai lutar sozinho. Não vai. Eu penso em liberar o xerife daquele lugar lá, grandão. Honestamente, honestamente, seu Horácio, eu... Devo minha vida a vocês e vou repetir isso pra sempre. Mas a gente não pode ter eliminado cinco deles pra desistir. Eu também acho que não. E vocês me tiraram daquele lugar... A fogo que dança até conseguiu ela pra vida inteira por causa dessa gente. Então a gente vai colocar uma missão aqui agora. Vocês concordam comigo. A gente vai matar todo mundo. E a gente vai fazer de Sacramento um lugar novo pra nós. E vai ser a nova casa nossa, então. Já que a gente vai estar fazendo isso, tem que ter um porquê a mais. Vocês concordam? Não acham certo? Eu confio em você, Horácio. Eu nunca tive casa, velho. Pra mim, seria uma grande vitória na vida. Vai ter a sua. Acho que a gente tem ela de xerife, vai ficar boa em mim, né não, Zadigá? É, com certeza iria, filho. Mas eu... Eu vou deixar vocês morar em Sacramento. Eu tenho uma grande vontade de morar numa casa de frente pra praia. Não sei se um dia eu vou conseguir chegar nesse ponto. Mas eu espero que um dia eu chegue lá. E se eu chegar, minha porta vai estar aberta pra vocês visitarem eu. Por que é a praia, Lodigá? Oi? Por que é a praia? Ah, eu imagino que seja um sentimento bom acordar e ouvir o som do mar. No último mês não foi, não. Tinha uma praia lá. A gente tava numa ilha. É, desculpa. Tudo bem. Imagino que deve ter sido duro. É, não, eu tava, pra ser sincero, brincando com a situação. É, eu acho que ter uma casa numa praia que não seja naquele cenário, sempre vai ser bom. O trovão ficou bem? Ficou. Ficou, ficou. Ele chega, dá uma labirinha no C, assim. Ele fala... É, ele ficou dormindo na sua barraca lá, Horácio. Não saiu de lá. Sabe se virar, né, filho? Shhh. Qual é o nosso próximo passo, Zadigá? Então, eu conversei com a moça ali. Ele olha pra Vanessa que tá lá no riacho, jogando água no corpo. É, eu lembrei dela, né, do circo. Acabei perguntando pra ela o que tinha acontecido. Ela falou... Ela sente muito remorso por sua causa, Grandão. Eu imagino. Ela não parece ser uma pessoa ruim que nem o resto daquele povo do circo. É, eu acho que naquela altura do campeonato, pelo que eu vi de lá e pelo que... Bom, eu sei que ela te ensinou a ler. Eu acho que ela só... Só tava seguindo a vida, mas... Com certeza ela não é ruim igual aquelas outras pessoas do circo. É, eu acabei descobrindo que... Ela tava com aquele maldito desde criança. Quer dizer... Ela não tem como ser culpada por nada do que aconteceu comigo. Bom, então. Aí eu conversei com ela. Ela disse que tava seguindo a gente no começo, né. Mas aí depois ela teve algum estalo de... De... De senso dentro dela. E ela acabou parando de seguir a gente. Tentou buscar um rumo na vida. Mas parece que ela encontrou com aquele... Rapaz que a gente tinha encontrado lá. No Bom Fim. Baltazar. Aí parece que ele levou ela pra lá. Bom, mas aí ela me falou... Olhe. Não me contou detalhes. Mas ela falou que... Provavelmente... Sua mãe pode estar numa cidade que chama Varginha, né. Isso mesmo. Eu... Confessei pra Vanessa que... Depois de descobrir que a minha mãe me entregou voluntariamente. Porque caiu nesse conto de que eu era algum tipo de demônio ou coisa assim. Eu já não tô mais tão motivado assim a visitar. Quer dizer... Talvez fosse bom... Olhar pra cara dela, mas... Eu não tô com tanta pressa não, Zé Dicato. Tá certo. Mas bom, a gente precisa se mexer. A gente... Vocês acharam alguma pista lá na... Lá no lugar que vocês estavam? De onde é que podia estar o próximo alvo? Ou... Alguma coisinha? Algum lugar? Alguma direção? Nada, Zé Dicato. Nada. A bispa que meio que... Parecia que controlava aquele lugar e... Na primeira oportunidade que ela não tava lá... A gente conseguiu fugir. Eles têm uma prisão pra manter o pessoal. Entendi. Pra purificar eles. Aquilo que Nair viu que ela vê em sacramento... Multiplicado por... Vários e várias pessoas. É estranho. É estranho. Mas... Purificar, você disse, né? Purificar de quê? Só eles sabem. É uma forma de tortura. A gente encontrou várias pessoas presas em... Troncos de madeira. Que estavam em condições... Desumanas, completamente. E qual que é o requisito? Como eles escolhem as pessoas que eles vão... Eles vão... Purificar? Acho que é quem ofende eles de alguma forma. Com base nas coisas que eles acreditam. A gente, por exemplo, tava na fila, né? A Vanessa não falou nada sobre... Por que ela foi parar naquele lugar. Ela era uma deles. Bom, aparentemente ela... A Fogo que Dança... Não fizeram absolutamente nada. É, mas pros outros... Acabaram sendo os vilões. Seu Zé de Gato, você tá querendo dizer que talvez... Existe um critério pra que eles... Selecionam pra torturar, purificar? Bom, é... Pelo que eu vi nos documentos... Que diziam a respeito... A sua mãe... É... Eles querem purificar alguém que, de certa forma, não tá puro, né? Por isso que eles têm que passar por esse processo. O que uma pessoa precisa fazer pra não tá pura? Além de, né... De tudo que a gente fez, eu imagino que... Seja um bom motivo. Então a gente sabe por que... Porque vocês foram pegos. Mas por que ela foi pega? Acho que são só pessoas que não abaixam a cabeça pras coisas que eles fazem. Eu acho. Eu não conversei com ela ainda. Eu acho, Zé de Gato, que toda essa fachada de religião que eles fazem aí... É motivo pra matar o humano pra comer. Porque o que... Tem mostrado que agora é isso. Por quê? Alguns sim, alguns não. E nós ficamos um mês comendo carne humana, inclusive, Zé de Gato. Vocês têm certeza disso? Ah... Eu lembro do gosto. Eu acho que não tem outra explicação, Zé de Gato. Eles querem criar uma ideia gigantesca sobre o negócio... Pra poder tá comendo a gente com consciência limpa. É mentiroso. Usar a gente como sacrifício. O que é que que seja. Decidir adorar um tal de muito louco aí pra fazer um negócio desse. Entendi. Bom... Eu acho que vocês podem ficar ligados nisso. É... Deve ter algum tipo de critério pra escolher essas pessoas que precisam ser purificadas. Mas a gente ainda não sabe o que é. Porque pelo que eu entendi da Fogo que Dança e da Moça, elas não fizeram absolutamente nada. Bom... Nenhum preso que tava lá acreditava em Gaia. E alguém comentou que fez alguma coisa de errado? Você lembra que ninguém disse nada do... É... Ninguém tinha feito nada de errado. Ninguém. Acho que não. Acho que o simples fato da gente não ter a crença que eles têm faz com que eles queiram purificar a gente pra começar a acreditar ou... Não sei. É... A gente achou uma agenda que a Bispa tinha com o nome de pessoas que estavam lá. Talvez você conheça mais algum. Se quiser dar uma olhada. Aqui, ó. Entregue pra ele. Aqui, ó. A gente vai ver se precisar de algum nome. Preciso levar a agenda com vocês, então? Lógico. É, carrega umas coisas, né? É, carrega umas coisas, né? Trouxe, nós não somos. Inclusive, eu só queria fazer uma coisa. Nesse mês que a gente ficou descansando, eu queria... Como o Horácio, ele gosta de tocar e tal, eu acho que ele gostaria do André, que é o cantor lá. Eu queria dar a minha cartinha autografada pro Horácio e ver. Tipo, não sei se ele conhecia. Se você conhece, você conhece o Zé da Timba, cantor famoso. Você fica felizão. Horácio pega a figurinha, olha assim. Ranca o chapéu, tá de sacanagem, Gaspar. Isso aí é pra tu, garoto. Puta que pariu, Gaspar. Começa da tapinha, fica felizinho com a figurinha. Da hora, da hora. Sávio César da Cunha. Alguém? Alguém conhece? Não. Kaique Maverick. Aira dos Juramentos. É, eu conheci a Aira. Ela tava na sela da diagonal direita minha. Iara da Mata. Tauan Tupi. Mauro Hiroshi. Vanessa Monteiro. Avanice. Alejandro Malpicone. É. Parece só nome de gente que veio de fora, né? É quase como se Sacramento odiasse imigrantes. Mas é só uma observação que eu tô fazendo aí. É. É quase como se fosse isso. Sei lá. Uma boa observação, grandão. Só tem nome de, né? Nome de, parece, nativos indígenas. Parece. Mexicanos. Pelo menos nos livros que eu via, esse nome não me parecia ser da região, entendeu? Tem seu ponto, grandão. Faz sentido, hein? E todos os bispos têm os nomes. Então, purificar, será que quer ter um negócio desse pra nós, grandão? Será que eles acreditam, tipo, em raças inferiores? Agora que você entrou nesse ponto, faz até o que sentido, cara? Não gosto muito de mistura, talvez do tipo. Bom, aí é... Fogo que dança. Curioso, né? Eles terem capturado uma nativa indígena. É uma boa teoria, eu acho. Bom, enfim. Já que a gente não tem o norte, não temos pra onde ir. A gente tem que andar por aí, procurar pista em algum lugar. Assim. Eu sabia que o garoto, o Gaspar, tinha a pendência em bom fim. Por isso que foi um dos critérios que eu escolhi na hora de vir pra cá. Aproveitar que... Você podia aproveitar que Varginha não é tão longe. Vai dar umas duas horas de cavalo, mais ou menos. Vocês podiam ir lá, dar uma passada lá. Ver o que vocês encontram. Ver se acha pista. Aproveitar que tá tudo aqui na mesma região, mais ou menos. Os bispos devem estar por aqui. Não deve. Deve estar por aí. Vamos. Se vocês toparem dar um pulo em Varginha... Quem sabe a gente não descobre uma coisa ou outra. A Fogo que dança, ela se impõe assim e fala... Eu posso ir com vocês? Claro, Fogo que dança. Então, eu vou. Ela vai até um cavalo que ela pegou pra ela e ela começa a arrumar as coisas dela. Ela leva arco e flecha. Coloca umas lanças também, assim. Tem algum motivo especial, Fogo que dança? Acho que é na hora de voltar ativa, né? Então, vambora. Bom, todo mundo equipado, bonitinho. Dá um abraço na Alice. Vou pro cavalo e tô pronto pra partir. Fechou. Pô, o Horácio quer levar o arco e flecha dele, mano. Hum, ficou com inveja e deu fogo e dança, meu. Tá bom, você leva o seu arco e flecha. Aí. Não, é importante ser stealth com o arco e flecha. Eu falei, a Fogo que dança tá levando o arco e flecha? É, então. É. Ah, é verdade, né? Putz. Ela é fogo que dança, cara. Ela esqueceu. Ela tava... É, é, é membro fantasma. O bagulho continua... É verdade, mano. Não, é verdade mesmo. Ela levou de impulso. Eu já lembro mais da vida, mano. Ela não sabe. Ela esquece que tá amputada. Precisa ver. É verdade, caralho. Bom, vocês pegam... Vocês pegam o cavalo e vocês seguem na direção que a Fogo que dança diz que é Varginha, provavelmente. Vocês não sabem direito onde é. É meio difícil de se localizar. Vocês pegam, vocês montam no cavalo e fazem uma viagem relativamente tranquila. Vocês, no meio do caminho, acabam perdidos. Mas vocês veem uma carroça passando logo ao lado de vocês. Vocês querem parar pra perguntar o cavalo? E a meta é que ele ia subir e que não põe o dedo na boca? Aqui você... Você levanta a mão assim, tira o chapéu pra mostrar que não é ofensivo. Você levanta a mão, você vê um cara, ele tá chegando com o cavalo assim, ele... Ele freia o cavalo assim, ele desce da carroça dele. Ele é baixinho, ele tem mais ou menos 40 anos, ele é descabelado igual um Einstein. E ele usa uma camisa branca que tem um colete por cima, assim. Ele tá numa carroça sozinho. Ele fala... Boa tarde? Boa tarde, homem. Boa tarde. Boa tarde, por quê? Sou o Laércio. Laércio? Laércio? Laércio. Ela é Laércio? Não era Laércio agora? Não, Laércio. Sempre foi Laércio? Sempre foi. Minha mãe me chamou assim. Tá certo. Vardinha é uma cidade esquisita, né? Ah é? Esquisita. Por quê? Ah, porque é esquisita, né? Já ouviu falar. Já ouviu falar de Vardinha já? Uhum. Coisas esquisitas aconteceram também. É, esquisita, esquisita Quer ver? Ele vai até na carroça Ele tira uns panos Ele pega um jornal Aí ele abre o jornal Vocês veem na manchete Massacre na festa da aprovação em sacramento E ele lê Essas são as costas do jornal Ele tá lendo um outro pedaço Ele lê uma coluna assim Quer ver? Sacramento Sacramento carrega um povoado estranho Assim como escrevi em meu mais novo livro Mas nada próximo do que encontrei Nas regiões montanhosas em Varginha Encontrei alguns nativos Durante minha longa viagem E por sorte os convenci a abaixar as armas Também afortunado eu Um deles falava português Me foi dito para manter distância nessa vila Afinal, além da viagem ser difícil Os indígenas juraram que as pessoas lá Foram possuídas por alguma entidade Sei não, hein? Sei não Entretanto, meu trabalho exige uma boa história Então ignorei-os e prossegui a minha viagem Não me arrependi do que fiz E acima de tudo Entendi do que os nativos estavam falando Estou indo para o norte Rumo a Intumbiara Ficarei lá alguns dias Vendendo a história desse lugar misterioso Chamado Varginha Vocês leem a coluna do Roberto Elias? Não, não, não Não conheci Bom, ele escreve sobre todas as cidades que ele visita Ele guarda o jornal assim na carroça Qual é o nome dele? Roberto Elias Escritor famoso Bom, eu acreditaria no que ele fala É, eu acho que dá para acreditar Mas não é curioso, hein, grandão Já ouvi coisa parecida Mas paga para ver, né? E você sabe para que direção fica? Se está muito longe Ah, fica para lá, Léo Olha ele É, está vendo aquelas montanhas lá? Lá? Uhum Quero olhar na bússola assim para não me perder Mas tem bússola Tá bom Você vê uma direção aleatória Para taguear, né? Para taguear, é Você vê que é para o sul Você vê que é para o sul E pingou Então Varginha fica para lá Perto daquelas montanhas lá É Mas não é fácil chegar lá não, viu? As montanhas tem uns lugares que são meio Ingrid Ah Os cavalos passam, não Ah, vai ficar difícil com os cavalos Mas eu acho que dá Dependendo, eles são fortes Ele dá uma olhada nos cavalos assim Ele faz um carinho na princesa É, é forte a garotona Ó, guardatona é braba Forte a garotona Ô, mas obrigado, Solaerte Vai ficando assim, então Elogio o Felipe também, Solaerte Ó, é Felipe o nome dele Felipe Bonitinho, parece um darmentinho É, né? É, o Aqui, né? Pintinho, né? Todo, é Meu primo tinha um darmentinho Ué, isso aqui é cavalo Vou falar da estrela Vai ficar brabo, rapaz Ah, não, mas daí agora virou festa, né? Eu vou ter que falar de todos os cavalos Todos os cavalos é bonitinho, gente Todos os cavalos é bonitinho Obrigado, Solaerte Vai ficando assim, então Vou seguir no viagem Vai ter um show, vai ter um show lá no Tumbiara, lá Ah, que show? Zé da Timba Ah, vai Esse aqui não é? Ele pega assim, ele Caramba Caramba, cuidado Que é assinado pelo homem Rapaz Vou arrumar um desses pra mim Chegando lá Com meu nome, Laerte Coisa boa É André? Rapaz, que é umas modas boas Falou que você era Horácio, seu nome? Horácio André Horácio André, seu nome? Mas por que pediu pra assinar André? Hã? Por que pediu pra assinar André? Coisa do meu pai, não, o nome vindo do meu pai O Horácio acabou vindo Porque as pessoas falaram assim Horácio André Horácio André Horácio André Aí acabou ficando A pessoa acha que é Horácio André A gente que é mais antigo Costuma falar o nome do meu Ah, entendi Entendi É, eu não entendo isso aí Quando eu era criança O pessoal me chamava de Laxante Falava de Laxante Chamava de Laxante Eu, olha só pra você ver Eu quando eu nasci me chamaram de demônio Nossa, eu não consegui Eu queria ficar sério E olhar pro mundo no olho dele Ele fica te olhando assim Ele fica... É... Tá? Tá? Eu vou seguir viagem, então Vai ficando desse jeitão Tá uma boa sorte, hein? Vai marcando Obrigado pelas notícias Fica assim Ele sai andando com a carroça assim Vocês vão seguindo o caminho As instruções que ele falou Pra onde vocês tem que ir Seguindo Mas eu queria falar Vai dar merda, né? Tá perigoso esse negócio Acho que a gente tem que chegar dessa vez Talvez Como ele falou que tem colina A gente tem uns binóquios Dá uma observada antes Pra a gente tá vendo Que a gente vai estar lidando Como é que pode ser pior do sacramento? Vai que lá é a... Vai que lá é a sede Entendeu? Sacramento é só mais uma Não, talvez sacramento seja Talvez sacramento seja O ponto principal de reunião deles Mas Quem sabe um dos bispos Talvez o mais poderoso Seja de Varginha Ainda mais que sacramento Não é seguro pra essa galera da mais, né? Velha Bom Ah Vamos ficar com os olhos abertos E Boa sorte pra nós Vamos nessa Bom Vocês vão Vocês seguem viagem Até as regiões montanhosas De Varginha Vocês chegam numa região Que começa a ficar Meio esburacada E tem alguns lugares Que são meio ingredes, né? Vocês vão passando com os cavalos Em alguns lugares é difícil de acessar Calma Estrela Princesa A princesa escorregou Ah, escorregou Deu um antro Calma Estrela Princesa Beleza Vocês vão subindo Vocês eventualmente chegam A... E encontram uma plaquinha Escrita Varginha A 300 metros Calma E nisso vocês estão subindo as montanhas Acho que chegou a hora De nós darmos uma olhada Pelos cantos, hein? Percebeu o povo Vamos tentar A gente conseguiria A gente tá subindo Como se fosse um Uma colina Ou coisa do tipo É, uma colina Mas é uma colina bem grande Então não vê nada daqui Vocês não conseguem ver Não ter visão da cidade Estamos no cego ainda, então Estamos no cego, sim Vocês podem dar uma olhada em volta É, então Isso que eu queria Talvez pegar algum lugar Que nós consiga ver a cidade Um ponto mais alto ali Você ainda não consegue ver a cidade A cidade provavelmente está Num ponto mais alto Nós seguimos por enquanto O que nós vem em volta Nada que atraia muito Você olha pros lados E você vê A natureza Tá Vamos andar mais um pouco, então Bora Ok Vocês vão subindo E conforme vocês vão subindo Vai ficando com uma névoa Um pouco densa Nos lugares que vocês estão indo Por conta da altitude Vocês acabaram subindo muito A montanha é bem alta E vocês vão subindo ela ali Ah Bom Vai passando-se o tempo A névoa vai se criando E vocês chegam na cidade de Varginha A cidade de Varginha É uma cidade que fica Em regiões montanhosas Com muitas colinas Rabinas e pedreiras Ah Vocês veem uma cidade Que parece É Abrigar um povoado bem pequeno Ah Tanto que a cidade Ela pode ser vista Do início ao fim Ah Se vocês estivessem Numa montanha um pouco mais alta Ah Além da incrível paisagem Tem no ar Para no ar Essa névoa Ah Por causa da altitude Que vocês estão E Mais à frente na cidade É possível ver Algumas casas Estabelecimentos Com tetos de palha Ah Uma palha amarelada E casas também de madeira São São vistas dali A região no geral Ela é rochosa Mas a cidade em si Ela é bem arborizada Ah E logo ao fundo Parece ter um Que parece ser uma floresta É possível ver algumas pessoas Em uma das únicas ruas da cidade Ah Mas alguma coisa Está estranha Um sentimento familiar Surge dentro de vocês Algumas pessoas Andam na rua Mas elas São estranhamente Similares Todas as pessoas Usam a mesma roupa Um roupão branco Um manto Com uma corda Amarrando eles na cintura Todas as pessoas São brancas E estão carecas Algumas delas Estão reunidas Próximas Ao que parece ser Uma tenda Vocês vão se aproximando Com os cavalos E de repente Chega uma outra moça Uma velhinha Que está usando Um manto um pouco Um pouco maior Do que a das outras pessoas Também é careca Ela tem os olhos Bem verdes Ela chega até vocês E fala Olá Olá Estrangeiros Olá Tarde 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 dona Desça nos cavalos Por favor Senhora está boa Dá licença Desculpa chegar assim Tranquilo Por favor Fique à vontade Desça nos cavalos Até porque Fica ruim andar aqui Com tanta gente Na rua Com certeza Com certeza Vocês descem nos cavalos Desço É contra gosto Estou com um arrepio Muito estranho Na nuca Nesse momento Vocês Vocês descem nos cavalos Ela Bem vindos A vaginha Meu nome é Madre Silva Os seus nomes Horácio Horácio Cristina Cristina Bonito nome Tony Tony Gaspar Gaspar Muito prazer Eu sou a Madre Silva Eu sou Bom Eu não gosto muito Desse título Mas eu Eu sou a anciã Da Daqui da cidade De Varginha É Anciã Com todo respeito É A gente é Viajante E fica às vezes Preocupado com a etiqueta De como se referia A sua religião Então Se a senhora puder orientar A gente gostaria de Poder fazer Essa cordialidade É Vocês recebem visitantes Claro Com todo prazer A gente adora receber visitantes É Não é sempre né Aqui a gente fica Numa região meio alta Tem gente que vem aqui Pra conhecer né Até depois que aquele escritor Escreveu sobre a gente Na coluna Apareceu uns curiosos O que ele quis dizer com aquilo Ah Eu até dei uma olhada Eu entendo o espanto dele Mas enquanto ele tava aqui Ele se divertiu bastante Que paisagem bonita Que vocês tem pra cá Bonito né Bonito Você olha assim A cidade Ela é bem florida Ela é uma cidade bem bonita Tem várias flores De todas as cores No meio da cidade Bom Como eu disse Eu sou a sábia da vila Chega uma outra pessoa Do lado assim Com uma cesta de pão E fala É uma moça Ela também é careca Usa o manto Ela fala É a Madre Silva Ela é abençoada Ela é condecorada Ela é Como se fosse a ponte Entre esse plano e o sol Que ela serve Ela oferece pra vocês Um pão assim Vocês querem um pão? Não Obrigado Eles pegam um pão E você come um pão Bem gostoso É um pão francês Bem gostoso Obrigado O Golias pegou Eu não ia pegar Mas ele pegou Eu peguei Pegou? Pegou um pão? Você comeu pão? Já dei a mordida Tá bom o pão? Tá bem gostoso É um pão bem gostoso Sovado Então é Francês Francês É um pãozinho Sovado Vamos dar licença Com o Bruno da senhora Da senhora Velhinha? Do pão Do pão? Meu nome é Tereza Tô na Tereza Um cafezinho pingado O senhor não ia ter Como tá arrumando pra nós Claro, claro Mas é pra já O senhor quer pão também? Quer a garganta, né? Quer mais um, Golias? Tô sem fome É... Obrigado Pode ficar à vontade Se vocês quiserem fruta Tá tendo ali também É... Eu vou pegar um... Uma coisinha pra vocês beberem Já volto Muito obrigado Muito obrigado Ela sai assim E a Madre Silva fala Obrigado, Tereza Obrigado Bom, é... Vocês querem conhecer a cidade? Imagino, né? O senhor até comentou Que queria conhecer A... A... Tudo aqui A nossa crença, né? Eu posso mostrar pra vocês? Posso mostrar pra vocês? É... Bom, vem comigo Por favor A gente só se dá uma olhada Assim, tipo A gente já viu isso antes Mas tá com respeito Onde ele tá comprando Ah, vai de você É, tá tudo meio agradável É... Tô vendo a vibe Tá legal dessa vez Obrigadinha É, então... Assim, naturalmente O Golias estaria ansioso Tipo, pô Tô indo pra cidade Porque possivelmente Que é possivelmente Onde minha mãe me abandonou Não sei nem se eu quero ver essa véia Eu tô meio tranquilo Então eu já tô meio pá Eu tô... Os Golias é 100% pá Lógico, é lógico Ele tá comendo pão, assim Mas eu acho que no fundo Ele tá pensando Depois de tantos traumas Que a gente já passou Em que momento que eu vou sacar-me e matar todo mundo É isso que ele tá pensando É, o Golias... O Golias O Gaspar, ele tá numa atmosfera confortável Até demais Que deixa desconfortável Tá tudo muito bonito Muito claro Muito estranho É... Mano, esse homem chega na sua cidade E aceita dois pedaços de pão E você acha que tá suave Não tá suave Nunca É... Acho que a Cristina Ela tá só olhando pras pessoas Observando movimentação Só de olho Pessoas que possam Tá rondando por ali Ô, de observação Não é familiar Talvez um símbolo Não, não É um manto completamente branco É diferente da roupa sagrada Tá Ah... Bom A Madre Silva vai levando vocês pela cidade Ela cumprimenta todas as pessoas Que vão passando Assim Todo mundo dá boa tarde pra ela Ela é como se fosse mesmo ali A... A guia, né Do povo Uhum É... Como eu deixei claro É que é uma cidade bem pequena Sim É bem, bem pequena mesmo Meio um vilarejozinho Bem um vilarejozinho Isso Ah... Ela para no primeiro estabelecimento Ela para na porta e fala Ó, aqui se vocês precisarem passar a noite Provavelmente é aqui que vocês vão dormir Aqui que vocês vão pousar Né É assim que fala Com as pessoas da minha idade Você vai entender, né Ah, ó Vai pousar aqui hoje É, né Bom, é... Ela abre a porta pra vocês E faz assim pra vocês entrarem A gente entra Eu entro na hora Vocês entram e tem um cara Dormindo na mesa Que era pra ser a recepção Assim Ela chega perto assim E fala Dá uns tapas nele Assim ali Olha Olha, visitantes Olá, tudo bem? Já tá bom? Boa tarde Tudo bom? Boa tarde Olha o cochilinho Parado no movimento Nossa senhora, é Pois é Prazer, meu nome é Luiz Horácio Ele tem uma barba bem grande Assim, ó Uma barba ruiva Meio grande Tipo o Guado Cauê Assim É... Vocês estão querendo Passar a noite? Ele olha pra fora assim Não, mas tá de dia ainda Às vezes eu perco a noção do tempo Eu fico dormindo aqui no balcão Não tem muito visitante aqui, né Ah, e quanto é que tá a cama Por pessoa aí, ó É cinco reais Cinco reais Cada quarto É, a gente no total agora Temos quatro quartos Nós somos quatro Vocês estão em cinco, né Nós somos quatro Não, mas dá pra colocar dois No mesmo quarto Ah, dá, hoje em dia É, não, é É Dá pra colocar, dá pra colocar É, porque a nossa Não ia deixar, não, hein Não ia deixar? Não Por quê? Ah, eu falei pra moça só Ah Ela fica, ela fala assim É, é verdade Ah Bom, então vocês podem Passar a noite aqui É A cama, eu acho que ela Pode agradar a vocês Eu acho Ninguém nunca reclamou Mas se bem que não tem Muita gente que fica aqui também Bom O que vocês precisar Eu tô aqui à disposição De vocês também, viu Meu nome é Luiz Prazer, Luiz Muito obrigado Muito obrigado, seu Luiz Muito prazer Fiquem à vontade Alguma recomendação No ponto alto aqui O que mais tem de legal Na cidade Olha Ali na floresta ali Tem um ponto ali Que No amanhecer É uma das visões mais lindas Que você vai ver Na sua vida Estaremos lá amanhã Então, talvez É, só tem que tomar cuidado Porque tem Tem Às vezes aparece uns bichos esquisitos Que vêm esquisitos Ah Tem 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 gente que fala Que viu pantera Mas Não tem pantera Eu já fui lá várias vezes Tem Gnu Tem Não, Gnu também não tem Tem Às vezes tem Aparece uns Uns alce Tem Mas alce é bonito Você vê os lobos Carpaio que tem também Lobo tem Lobo tem também É Como aqui é muito alto Não tem muito bicho não Mas às vezes É sempre bom ficar esperto Hoje em dia ainda Gostei de você, Luiz Valeu, valeu Bom Depois não é volta mais tarde Então, Luiz Então, tá bom Fiquem à vontade É deixar de adianto Cozer aqui 25 pila Opa Tá bom, mas é claro Então, quando vocês quiserem Passar a noite Vocês podem vir aí Muito obrigado, Luiz Vou deixar tudo preparado Para vocês 5 pessoas Ah, vai comprar por cabeça? É por cabeça Por quarto Tá É por Cabeça É, eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é 34 menos 25 9 Ok A Fogo que dança Ela Ela tá lá Ela comeu o pão Inclusive Naquela hora Ela comeu Chega nesse momento A outra moça Com uma bandejinha Assim Com 5 xícaras E ela fala Aqui É a Tereza Aqui Obrigado É café? Não é café Ah tá Isso daqui é chá É chá nosso É chá de camomila A Fogo que dança A Fogo que dança Pega um assim Ela cheira Ela fala Ah é Tem cheiro de chá Eu dou uma picadinha Mombasa Mombasa Ela também dá Respondeu? Respondeu Ela dá um gole Também no chá Aparece Vai para a Fogo que dança Não falei para a Tereza Ah tá A Tereza respondeu A Fogo que dança Ela olha assim Ela dá uma picada Ela É Vai envenenar geral Eu não vou tomar não Ela também Ela não toma não Ela faz assim Obrigado Mas por favor Vocês são convidados Eu levo o dele também Obrigado O moço aqui Não está com o estômago Muito bom Da viagem subida Peço perdão Inclusive Mas tenho certeza Que a gente vai passar Um tempo aqui Eu vou ter o privilégio De poder comer E beber da sua Quando tem altitude Assim não tem o negócio Vocês não tem folha de coca? Acho que tem Tem lá na plantação Da casa da dona Cida Mas Depois vocês podem Eu vi uma vez Um livro sobre altitude Tá certo Arquipita sofre Grandão Quer dizer Eu A Madre Silva Ela vira para vocês Fala Bom vamos continuar Depois vocês tem que Tomar esse chá É importante Todos os estrangeiros Que vem aqui Tomar É culturado aqui O meu está feio Bom demais Não é gostoso? Deslegal Deslegal Aquele pãozinho também Gostei Peguei bem com o pão Gostoso Peguei bem com o pão Agora Você é o cara Mais gente boa do mundo Mano Morar Não tem pão Bom Depois eu espero Que vocês tomem Viu Vocês não vão Fazer essa desfeita Lógico que não Só estou um pouco Ruizinho agora Não está tudo bem Então vamos continuar Pode ser? Podemos Claro Vocês vão andando Ela para em outro estabelecimento Estou ficando grog já ou não? Não Está bem claro Está bem claro Vocês vão andando já Eu estou achando Sei lá Vocês chegam Em um estabelecimento Que tem uma placa Em couro Assim Na porta Em couro E é com Escrito em cima Coureiro Coureiro O que? Coureiro Ninguém Ninguém Está tudo tranquilo Show de bola Por isso que eu estou Deve estar passando segurança Legal Legal Ela abre a porta Assim para vocês entrarem Vocês entram? Entramos Vocês entram no coureiro Vocês veem lá Duas mesas grandes Várias peles de animal Espalhadas no chão Tem uma placa encoraçada Também com o desenho De um sol pendurado na parede Uma das mesas Tem uma máquina de costura Na outra mesa Tem umas botas Umas celas Uns cintos E tem uma mulher Que está sentada Na frente dessa mesa De costas para vocês Segurando algumas ferramentas E trabalhando Em alguma coisa Ela está de costas Para vocês Ela está lá trabalhando A Maria A Madre Silva Vira e fala Oi Maria Ela vira assim Oi, oi Tudo bem? Ela tem ali Mais ou menos Seus 50 anos Ela tem uma grande pinta Em uma das bochechas Ela fala Boa tarde São visitantes? Boa tarde Boa tarde Ah, que ótimo Que escreveu Aquela coluna Aquele rapaz, né? Estamos recebendo Um monte de estrangeiro aqui Que bonita vista Aqui, hein, gente? Não, é Eu fiquei Acho que o que mais Me deixou feliz Depois que ele escreveu Aquela coluna Foi que muita gente Acho que vai passar A dar valor nisso aqui Essa vista que a gente tem É, a coluna Vamos ser sincero Está fazendo ajuste Ao lugar Que é muito mais agradável Do que o que ele descreveu Era bem negativo Eu não acho que seja negativo Ele queria Ele mostrou algumas anotações Que ele fez Para o livro dele Para a gente E algumas das anotações São bem São bem agradáveis Na verdade Ele fez aquela coluna Para, não sei Às vezes as pessoas Se intrigam um pouco mais Quando ele coloca Dessa forma Mas está funcionando Estamos aqui É, bom Eu espero que Eventualmente Essa imagem mude Mas, enfim O livro dele Com certeza não fala Sobre Sobre aquilo Que ele escreveu Na coluna Sobre o pão Que pão Gostoso, né Esse pão Vocês já tomaram O chá da casa? Já tomamos Vamos Agradecido, inclusive Que bom Bom, inclusive Madre Silva É Eu preciso falar Com a senhora A Madre Silva fala Dá licença Ela vai até ali E vocês escutam A Maria falando Assim para a Madre Silva É O velho Hugo Ele não untou As cabras Antes de Antes de abater elas E ela fala Fala para ele Me encontrar Na minha sala Daqui uma meia hora E ela fala Tá bom E ela Dá licença, gente E ela sai por vocês Assim A A gente ouve ela Falando isso Com alguma estranheza Tipo, parece que Do nada ela mudou Ela foi meio autoritária Nesse comentário A gente ficou meio Então é uma homogêna A gente ganhou Quando a gente ouviu A dona Como é o nome dela? Desculpa A sábia da cidade A Madre Silva Isso, a Madre Silva A podança de postura Ela deu essa puxadinha De orelha Não, ela foi dura A gente estranhou Isso foi meio estranho Sim, sim Ela ficou meio séria Tá Ok Beleza Agora vocês Vocês Querem fazer mais alguma coisa? É, aproveitar que elas Que elas saíram Daí de perto Pra dar uma conferida Se os nossos olhos São alinhados Eu estaria o tempo todo Tipo, tentando perceber Cada nuance da digestão Tipo, nossa Que momento que vai bater Esse veneno Está tranquilo até o momento Chega da dor de barriga Por ansiedade Tá bom, tá bom Bom, vocês Vocês saem da Do coureiro E ali chega de novo Mais uma vez A Tereza Com duas xícaras de chá A Madre Silva Pega sim Ela entrega Pra Gaspar E pra Cristina Vocês não beberam ainda Eu tinha bebido sim Ah, você tinha bebido já? Então, você foi O único que não bebeu Por enquanto eu tô mal Eu tô mal A viagem foi difícil Se eu tomar Isso eu vou vomitar Ah, olha isso aqui Ela nem é tanta coisa assim Aqui, ó Eu vou dormir hoje Amanhã você vai me preparar O melhor chá que você já fez Ah, mas os estrangeiros Chegam aqui E eles Têm que beber Faz parte da rotina Faz parte da nossa crença Você é visita, não? Eu vou rolar um D3 Se cair Como é que funciona o D3? Não sei Um, dois e três Quatro e cinco e seis Quatro é um Cinco é dois Não, tá Eu vou rolar um D6 Se cair para eu bebo Se cair ímpar eu não bebo Pode ser? Tá bom Caiu ímpar Eu não bebo Tá bom Tá bom Você não vai beber? Não vou beber Você não vai beber? Eu te prometo Que amanhã Eu vou beber isso aí Com todo respeito Que eu já vi Esse moço vomitar Que não aguenta andar Não vai ser legal Você vai achar Que eu não gostei do seu chá Negócio de estômago frágil Não, não Olha, então Você vai me desculpar Você vai ter que Você vai ter que esperar no hotel A gente tá Tá acontecendo uma cerimônia E se você não tomar Eu não vou poder te levar lá Para conhecer Faz parte do Do que Gaia preparou para a gente Tá, eu fiquei feliz Que eu ouvi Gaia É Por Gaia, então Merda Você tomou chá também? É Eu vou Vou para algum Canto, assim Eu vou falar Tem algum lugar onde eu possa Minto Defecar Puta Não tem um jeito De eu fingir que Eu posso fingir que tomei? Faz um teste de roubo Eu vou fingir que eu vou tomar Boa, caralho Vou pôr o bagulho Não vou usar Seis mais dois Seis mais dois Como você vai fingir que vai tomar? Vira de lado, né Joga Não, eu vou Putz Eu não vou engolir Eu vou colocar e deixar Na minha boca Da sua boca? É Tá bom Beleza Qualquer coisa que tinha que ser absorvida Pela mucosa Vai ser do mesmo jeito Tá tranquilo Você vai alucinar já já Relaxa Tudo bem Você finge que tomou Mas a xícara Ela tinha Razoavelmente bastante líquido Ou você vai ficar assim Ou você vai engolir um pouco Não vou engolir um pouco Eu tirei um seis Eu não vou engolir um pouco Então você tem que dar um jeito agora De fingir que tomou Eu não posso segurar a xícara De ficar com a xícara, né A Tereza tá esperando Com a bandeirinha Pra levar de volta Tá bom Eu tirei um seis Então eu imagino que eu possa distrair ela De alguma forma A gente não pode De qualquer maneira Que você quiser É Você pode ter A gente tá no diálogo então Ela me entregou a xícara E eu Tô ridículo de seis Pra falar isso com seis Mas Ela tinha comentado Do ritual Eu falo Do ritual não Desculpa Do Alguma coisa Que eles iam fazer Eu falo Aquilo ali Que tá acontecendo ali Ela Ela dá uma olhada Eu tirei um seis Então as duas Olharam As duas É lá Não vou precisar Gastar lábio nisso não Ok Você joga fora o chá Você Realmente Falei pra você Carabão Gaspar Se não tomasse E a partir do momento Que a Cristina Escutou essa história De que tem que preparar Pra Gaia Ela ficou nóia Gaia né Remeteu a toda a fita Ela quer ir pra algum lugar Fingir que vai fazer xixi No mato Tá bom Elas apontam algum lugar Ah você perguntou né Ah você pode É Tem um banheirinho ali ó Ali Elas apontam assim Pra uma casinha Tipo um banheiro do Shrek Você pode ir lá Eu vou lá E eu vou Tentar agorfar Ok Você vai lá Você coloca o dedo na garganta E vomita Ok E tira um desse Pra ver se você vomita Rola aí pra você Perfeito E você vomita Nem que seja pela minha consciência Eu vomitei Não vai dar nada Eu confio Não vai dar nada Eu tô firme e forte É eu volto Ok Eu tô firme e forte Você volta pra lá Você encontra todos eles lá E a Tereza Ela sai mais uma vez Levando agora a xícara vazia do Gaspar E a Madre Silva E a Madre Silva fala Bom Vamos continuar Então vamos Podem me seguir Podem me seguir Vocês viram pegando fora né Lógico Todo mundo vai saindo na frente O Golias fica um pouco mais atrás E Golias do seu lado tem um barril Você vê um corvo pousando nesse barril Tereza lá assim Isso a gente já tá na rua Você tá na rua sim Você vê isso o corvo tá do seu lado Fazendo assim Eu faço Eu tenho que chamar a atenção do grupo É um pardal entre nós Quer dizer Um corvo A fogo que dança fala É Carniça por aqui Bom Lá na minha tribo A gente costuma falar Que isso daí São os espíritos ancestrais Eles normalmente Podem voltar em forma de animais Ou alguma coisa assim Cada um tem um Um animal próprio né Um animal que faz jus A seu espírito Talvez ele esteja aí mesmo Eu quero tentar fazer um carinhozinho Ok Você chega perto do corvo E faz carinho O corvo tá lá sim O corvo gosta de carinho Ele gosta então é Ele fica lá parado Ele fala Say never more Eu digo pra Folk dessa Só seja discreta Quando eu estiver falando Sobre outras religiões Nesse lugar Porque A minha intuição diz que É melhor que eles não saibam É Tá certo Desculpa Bom Vocês saem Saem andando Mas o Golias fica Olhando esse corvo Que te entregou de alguma forma Ele tá lá sim Você fica olhando pra ele Golias Mas eventualmente Os olhos dele Começam a ficar esquisitos Eles começam a crescer E crescer E crescer E eles pulam pra fora Da cara do corvo Eu vou falar Ele começa a bater asas Ele sai voando E você não sente necessidade De falar sobre isso E aí Golias Vamos embora Mano Você tomou a iuasca Nós tomamos Eu vou seguir o grupo Meio atônito Bom Lá vai Golias Começa a seguir o grupo Mais uma vez E vocês agora Estão na rua principal Da cidade Onde está tendo Uma comoção Próxima a uma tenda É uma comoção Que acontece no meio Da cidade Na rua principal E na lateral Da rua principal Tem uma tenda Construída em madeira Que ela é aberta Assim Ela é só Um balcão É como se fossem Essas barracas De limonada Sabe Tem algumas cestas De frutas Que estão dispostas ali As pessoas Elas estão organizadas Em uma fila E um senhor Com uma barba rala E grisalha Está aparentando ter Por volta de uns 60 anos Está entregando fruta Para essas pessoas E elas só Chegam lá com uma cesta Ele coloca algumas frutas Na cesta E elas saem Sem nem pagar E vocês veem Essas pessoas na fila Vocês chegam lá E a Madre Silva fala Opa Senhor Álvaro E o Álvaro Que está lá Pegando as frutas Ele Opa Ele vai até vocês Assim Opa Visitantes de novo Boa tarde Que bom Tarde homem Boa tarde Está bom Tudo bem Opa Estou remando Estamos Remando A maçã você não arruma Para nós Opa Claro Ele vai ali assim Ele pega uma maçãzinha Está aí A maçã bonita Vocês querem mais alguma fruta Tem melancia Tem abacaxi Manga Manga tem Manga tem Eu quero manga Você gosta de manga Claro manga Essa aqui está madurinha Está madurinha Obrigado Está normal a manga Parece normal Vou comer Está gostando da manga Está gostando Agora aceita tudo Agora aproveita a viagem A Madre Silva fala Nossa Os visitantes estão aqui Acho que eles vão passar a noite aqui Eu vi que eles já Até fecharam lá um quarto com o Luiz Então O que você puder ajudar Ele diz Opa Claro Claro Eu distribuo frutas aqui Para as pessoas Se vocês quiserem Frutas aqui Vocês podem me procurar Eu tenho algumas Normalmente depois que eu acabo de distribuir Eu fico sem algumas opções Mas eu sempre estou tendo alguma coisa Então Se vocês tiverem fome Ou tiverem vontade de comer alguma fruta Podem me falar comigo Muito obrigado Agradecido Agradecido Coisa boa O clima está legal Golias No meio da Nesse momento No meio da multidão Assim Você acaba trocando olhares Com uma moça Uma moça mais idosa Você tem algum sentimento Familiar sobre essa moça Que te olha com surpresa Mamãe Será que o Golias Iria direto Tentar falar com ela Ela estava se movimentando Como se estivesse indo embora Para algum lugar Eu poderia de repente Ficar observando Enquanto ela está lá Para tentar tomar uma decisão Daqui a pouco Ou ela estava de saída Ela está tipo na fila Com uma cesta vazia Esperando a vez dela De pegar as frutas E ela te vê assim Ela tenta disfarçar Mas ela fica Te olhando e voltando Para parar de olhar Ela é idosa Ela é totalmente careca Igual todas as pessoas Dessa cidade Ela usa também O manto branco Com a corda E o rosto dela É bem enrugado Provavelmente mais do que devia Para a idade dela Além de várias marcas no rosto Que provavelmente são De tomar bastante sol É Se eu conseguir Se em algum momento Ela conseguir Se me ver Olhando para ela Eu queria tentar Fazer um gesto De opa Ok Ela olha para você Você cumprimenta ela E ela Ela entra em completo choque E ela sai dali Eu quero tentar Falar com o grupo Então Está acontecendo Uma coisa muito estranha Eu acho que eu acabei Talvez eu tenha acabado De ver minha mãe Ué Como ela está se sentindo Ela Eu já estou arrependido De estar aqui Faz um tempo Para falar a verdade E Ela Me pareceu Estranhamente familiar Ainda que eu não Tivesse Nenhuma memória dela E ela Me olhou de um jeito Muito estranho E simplesmente Saiu naquela direção Ela é meio alta Inclusive Isso é um Ela é maior do que As velhinhas da idade dela Com certeza Isso aí pode ser verdade Ou também pode ser O cara da comida Que vocês estão comendo Estou tentando ao máximo Eu percebi que você Estava morrendo de medo De tomar o chá Mas eu honestamente Não acho que Vou ser sincero Que eu estou me sentindo Normal Estou né Tá Essa história de preparar O corpo Para algum ritual de gai Ou coisa do tipo Não me caiu muito bem Não é gente Dessa vez Primeira vez que a gente Soitou coisa boa A gente estava comendo carne Eu vou fazer assim Fica aqui um minuto Eu volto já E aí eu vou tentar Seguir ela Ok Você segue ela Vai solo A minha Percepção até então É diferente deles De alguma maneira Das pessoas De alguma Atmosfera Eles estão mais Todas as pessoas São muito felizes Você percebe Muitas pessoas Se cumprimentando Na rua Contramão de sacramento total Aqui a vibe A minha percepção Em relação a eles Ah Eles estão vendo O pessoal assim Como eu estou vendo O pessoal normal Não estou maluco não Você vai seguir a moça? Vou seguir Ok Você segue ela Ela está andando Meio rapidinho Assim pelas ruas Você só vai seguir ela? Eu vou seguir ela Vou tentar me aproximar Lentamente Para ver se eu consigo Chegar ao ponto De repente Encostar no ombro dela Ok Ela vai andando Meio rapidinho Assim Você encosta no ombro dela Ela vira assim E ela fala Quem é você? Por que será que eu estou com a impressão De que você sabe? Colias? Sou eu mesmo Ela dá um sorriso assim Mas às vezes ela Ela para Ela parece confusa Assustada Ao mesmo tempo Que ela está aliviada De te ver Ela fica O que você está fazendo aqui? Alguém me contou Um pouquinho Da minha história Eu quis Vir aqui Conferir de perto Conhecer a mulher Que Me entregou Tem tanto tempo O Golias Ela faz assim Na sua direção Do seu rosto Mas ela para E olha para os lados Assim Tem tanto tempo Você cresceu Né? Pois é Eu acabei de vir de uma cidade Onde as pessoas Pareciam boazinhas À primeira vista E A gente descobriu Que existia uma podridão Sabe? E de repente Eu estou vendo Todo mundo sendo Super bonzinho aqui Mas a senhora Parece em pânico De reencontrar seu filho É Você não sabe de nada Golias Você não sabe de nada Aqui é bom Aqui é bom As pessoas são boas Golias Eu estou vendo Pela aflição na sua voz Eu acho que nesse momento Talvez o Golias Conseguisse até sentir Um pouco de solidariedade Porque vendo ela em choque Talvez ele ficasse com dó Pensando Caramba Realmente Tem muita gente Que é vítima dessa parada Eu não sei se ele consegue Virar a opinião Assim do nada Mas com certeza Perceber o medo dela Deve dar uma Amolecida nele Levemente Você percebe que No meio desse Turbilhão de sentimentos Que ela teve Ela se demonstrou Meio aliviada também A gente vê É isso Eu acho que é lógico Porra Ele é profundamente traumatizado E cascudo Ele não ia nem Mesmo se ele estivesse morrendo De vontade de dar um abraço nela Ele não ia tentar demonstrar Mas ele talvez consiga perceber Que ela não é Sei lá Parte da Da engrenagem da parada Ela só Mais uma vítima Sacou Mas De qualquer forma Ele continua confrontando ela Só porque ela está com medo De Por que você está com medo De falar comigo Ela olha para os lados assim Ela fala Foi uma maldição Eu ter te dado a luz Golias Eu não acredito Até hoje Você sustenta esse papo Eu achei que De repente As pessoas pudessem Envelhecer E ganhar um pouco De sabedoria Eu passei Minha vida inteira Golias Tentando me reconciliar Com Gaia Golias Eu fui jogado Na sarjeta Golias Eu fiquei Eu fiquei Ajudando O coveiro E eu Eu ficava o dia inteiro No sol Golias Isso parece férias Para a minha vida Você tem noção Do que eu passei Esse tempo todo Eu fui torturado Eu fui tratado Como um lixo Eu poderia ter sido morto Quantas vezes Eu quase morri Porque eu fui abandonado Eu achei Inclusive Que eu tinha sido sequestrado Eu sonhava Com a ideia De um dia Encontrar A coitada Da minha mãe Que teve o filho roubado Mas eu vim E descobrir Que a senhora Me entregou Por causa Dessa sua religião E desses rituais Que vocês seguem Eu fiquei Eu fiquei com você Um tempo Golias Eu fiquei com você Um tempo Mas a A moça A moça disse Por favor Vai embora Golias Eu não quero Trazer nenhum mal Para a sua vida Mas Essa não Não foi A última vez Que a gente Conversou Pode ter Certeza Vamos passar a noite Na sua cidade E Eu acho que a gente tem Mais coisa para resolver Mas pode ficar tranquila Sua segurança Está garantida Eu não vou Estragar a sua imagem Com esse bando de gente hipócrita Ela faz Ela faz Um cinco a cabeça E ela sai com a cesta dela Assim Vai para outro lugar É Eu viro as costas E volto para a galera Beleza Acho que meio tremendo Inclusive Ok Você volta Você reencontra com as pessoas E vocês veem O Golias chegando Mais uma vez É bem grandão Que houve Era quem você esperava Mais uma vez Gaia se metendo Na frente Do que é bom Do que presta Impressionante Uns tipos diferentes Sagrados Eu acho Eu acho que tem sujeira Nessa cidade sim A coitada da Minha mãe É tão bizarro Falar isso É Ela Ficou em pânico Quando me viu Porque De alguma maneira Eu consegui perceber Ainda que eu não conhecesse Essa mulher Eu consegui perceber O medo Nos olhos dela Ela não Ela não tinha raiva de mim Ela simplesmente sabe Que ela não pode Falar comigo Então ela é mais uma vítima Disso tudo Possivelmente A Fogo Que Dança Chega perto de vocês E fala Viu Eu percebi uma Semelhança Entre Aqui e Sacramento Não é difícil De perceber essa semelhança Mas assim Como eu vivi Muito tempo lá Eu sei que Tem muita pessoa Em Sacramento Que Que é Boa São boas pessoas Quando eu Comprei o salão Lá em Sacramento Quase me convenceram De que eu era Amaldiçoada Por algum motivo Eu não acreditei nisso Obviamente E Bom Eu tinha o dinheiro Então eu consegui Comprar o salão Mas Se chegaram A quase me convencer De que eu era Amaldiçoado De alguma forma Imagina as pessoas Que tem Menos critério Ou menos discernimento Esses pobres A Madre Silva Amaldiço É dark Ela fica Ela fica No meio Da cidade E as paredes Que fazem Um círculo São feitas De pedra O teto É feito De folhas De bananeira Vocês conseguem Ver algumas polias E uns mecanismos Com corda Que provavelmente Abrem e fecham Esse teto Tem vários suportes Para tochas Em volta Assim A esquerda Tem um pequeno palanque Que tem um altar Em cima E no meio do pátio Tem várias pessoas Dançando em festa Em uma coreografia Que parece sincronizada Mas não está Sincronizada de fato Além de uma mesa grande Com duas tigelas E alguns pequenos frascos Em cima Em cima da mesa Vocês chegam lá E Está todo mundo Meio que cantando Assim Estão batendo palmas Sincronizadas Assim Enquanto todo mundo Enquanto o pessoal Está dançando Lá no meio Assim A madre Ela Ela chega lá Ela olha para vocês Olha para a festa E começa a bater palminha Assim O livro Das pessoas Que estão dançando O que vocês fazem? Por enquanto A gente assiste Ela fala Aqui é onde a gente tem A maioria das nossas cerimônias Aqui é onde a gente Para alguns dias Eu já puxo a palminha Enquanto troco ideia Aqui é que a gente Para alguns dias Para agradecer E agraciar o sol Por tudo que ele faz Pela gente Eu dou uma tuta Caramba no gorilhas Para ele começar A bater palma A gente está observando Não, manda umas palmas No contratempo É, não se falam Nada a ver, né? Ok Vamos lá Vocês Vocês estão lá Eventualmente Duas pessoas Que estão dançando Elas saem de lá Um cara e uma moça E eles tentam E eles tentam Puxar vocês Eles tentam Puxar o Gaspar E o Horácio Para vir dançar Eles puxam vocês Pelos braços Eu seguro o chapéu Para não cair E vou atrás Demorou, demorou Eu vou também Depois que eles puxam Os dois Eles puxam também O Golias Tentam puxar o Golias E a Cristina Eu vou tentar Dar uma resistida Eu vou falar Ah não, não Não está afim de dançar Ele vai tentar resistir É, eu só Sei lá Não queria deixar o Golias Sozinho Eu sei que ele não vai dançar Faz um teste físico Essas caras vão me puxar A força Para dançar Toma É, cinco Cinco Você quer dançar Eu quero dançar Como assim? Eu quero dançar? Você está olhando Você pensa que talvez Não seria uma boa ideia Mas agora você mudou de ideia E você está afim de dançar Ok Eu vou então Você está bem afim de dançar Tá bom Parece ser uma ótima ideia Tá bom Eu danço então Você quer dançar muito Eu quero dançar Nossa, que música boa, né? O Golias O Golias não quer dançar Não quer dançar? Não quer dançar Teste físico Ah Fui mais três, sete Sete? Você então não quer dançar Você não acha que é uma boa ideia Você fica lá olhando As pessoas tentam te puxar Para dançar E você não vai Mas está lá O Horácio, o Gaspar e a Cristina Começam a dançar Eles pegam nas mãos as pessoas Eles trocam Eles fazem parzinho Eles giram em círculo Enquanto todo mundo Está cantando umas músicas Numa língua esquisita Mas o Gaspar Não se entregou Ele aceitou Mas ele Lógico Caralho Bom, vamos lá A Cristina lá No meio da dança Cristina, você começa a sentir Uma coisa estranha Vindo no seu bolso O que? Você sente alguma coisa Eu olho e boto a mão no meu bolso Não, Ana Você bota a mão no seu bolso E você tira um baralho Que você sempre carrega com você Mas ele está diferente Ele está infestado de vermes Ué? Ele está cheio de verme Verme branco, mole, nojento Você pega e sente aquela Aquela humidez Aquela meleca dos vermes Eles meio que sobem Nas suas mãos Assim Nossa, corta minha brisa na hora Eu saio correndo Daí do meio da dança Eu jogo o baralho no chão E eu começo a pegar um lenço E bater, assim Com o lenço Ok Gaspar, você vê a Cristina Batendo no baralho Ele fala Eu imagino o que está acontecendo É, mas ele vai lá Ele vai lá Ok Você vê ela batendo Com o lenço no baralho Assim Porra, essa Cristina Me ajuda, Gaspar Está cheio de inseto Não está cheio mais Cristina Você comeu? Trebeu? Eu sabia Eu sabia Eu vomitei Mas eu como Já era tarde demais Provavelmente As pessoas puxam o Gaspar De novo para dançar Eu vou tentar dar uma reagida Ok Você não precisa Você não quer dançar Eles puxam Tentam puxar a Cristina de novo Cristina Teste físico Toma Você não quer dançar também Vamos lá Dá um sorrisinho assim Já vai Já vamos Vamos, vamos, vamos Eu vou guardar o baralho Preocupado Olhando para o Gaspar Assim Mano Você foi o único Que não consumiu nada Por enquanto sim Mas eu com certeza Não vou conseguir Fazer isso por dias Até porque eu vou Precisar comer O Horácio Eu quero olhar para o Horácio E ver como ele está Horácio No momento que o Gaspar Te olha Você está lá dançando em festa Em um momento você dá uma piscada Um pouco mais longa E a hora que você abre o seu olho Todas as pessoas que estão aí em volta Estão completamente peladas Algumas delas inclusive estão transando Meu Deus A gente está no inferno Mano eu paro todo o clima da dança E fico assim Você para e você fica tentando entender E eu fico bizarro assim No meio dessa multidão Você vê uma mulher transando com o cara E essa mulher te olha fixamente E você reconhece a sua ex-esposa Rouba a brisa Rouba a brisa Rouba a brisa Fechou a cara Ficou bem puro Você olha para o Horácio Você vê o Horácio parado Enquanto todo mundo está dançando em círculo Você vê o Horácio parado Olhando para uma mulher Não eu já quero chegar perto do grupo já Rouba a brisa Não vai nem ver o que é Eu posso Esposa transando e não eu caralho Eu vou atrás dele Você não vai cobrar o cara Mas é brisa minha Ela está morta Mas você não sabe Sei Não sabe Eu estou loucão Tá Mano eu olho para o Horácio No diálogo que a gente estava fazendo A gente vê ele travado E eu estou travadão então Eu vou junto também Ainda está calando Vocês vão Você está vendo esse tanto de pessoa transando A hora que o Gaspar e a Cristina chegam E tipo Quando você olha para eles Você olha de volta E todas as pessoas estão vestidas E sua esposa não está ali Obviamente Ela morreu O que você viu? O que foi que você viu? Enês Estava dando para o cara O que? Dando para um cara Pelado Não tem ninguém pelado Eu falei porra Tomou o chá Fiquei vontade de rir também Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Foi mal Inês Estava dando para o cara Pelado Ele falou isso Não é de rir não Estava dando para o cara Eu falei que era porra da comida Eu não estou me sentindo tão mal Eu também não Eu não estou me sentindo A gente não está sentindo tão mal né Não Escuta Não confia na sua visão Eu acabei de ver coisa também Você sentiu mal quando comeu a carne humana pela primeira vez? Isso não é normal E uma hora ou outra eu vou ter que entrar nessa dança também Porque Enfim Você está bom? Você está bom? Você está chegando agora? Eu fui o único que eu não comi E a Cristina? Ela também está vendo coisa E acredito que o Golias também Eu não Ele está longe Está vendo gente larga? Eu vi um Um corvo Com os olhos explodindo Por que você não falou? Essa cidade é muito estranha Muito estranha E entre outras coisas Eu meio que reencontrei minha mãe agora há pouco Então Mas é Está tudo muito estranho Isso você tem certeza que não foi da sua cabeça? Vocês viram Vocês viram a senhora com quem eu conversei? Sim Sim Ele fica aliviado Ah que merda Ok As pessoas estão lá dançando Mas A Madre Silva chega até vocês e fala Aqui a gente Daqui a pouco está acabando a cerimônia Essas pessoas aí Elas já são consagradas há muito tempo Por isso que elas estão fazendo parte da cerimônia Espero que vocês tenham gostado da dança Romário Romário A senhora toma um chá também Toma? Só me perguntar para você Quando costumo começar a tomar É a gente viver uns negócios mesmo Tem gente que fala que vê Tem gente que fala que vê Vou ser sincero com você Estava vendo a senhora pelada Agora porra Porra Puta que pariu Como assim? Como assim? Desculpa Nunca na minha vida aconteceu isso comigo Tomei o chá Comecei a dançar A festa estava Tudo está bacana Aí eu olho para a senhora Cheguei a ver a Inês Você errou? A Inês, né? Ah sim É, desculpa Eu não conheço nenhum Inês É minha esposa E minha cabeça conhece Por isso que eu perguntei do chá Ah, não Mas tem gente que fala que vê Mas vem contato é mais Então é normal Vê um negocinho em outro Ah, é Já ouvi pessoas falando que sim Mas acordou amanhã e está novo Acorda, acorda amanhã e está novo Então está pronto Mas você nunca passou de uma noite de bebedeira? Nossa senhora É o mesmo sentimento Mas a Inês pelada é um pouco melhor Nenhuma noite de bebedeira me fez ver coisas Isso aqui é muito diferente Bom Então está bom Eu vou Eu tenho que resolver algumas coisas Mas fiquem à vontade A cidade é de vocês Espero que todo mundo trate vocês bem E se alguém não tratar Vocês tratem de me falar, viu? Porque daí eu Dane com essa pessoa Tudo ótimo por enquanto Está bom? Se vocês quiserem frutas Já conhecem lá o O senhor da Da distribuição de frutas Tem também o senhor Luiz Lá do hotel Qualquer coisa vocês podem falar com eles Muito obrigado Então Vou indo Uma boa estadia para vocês, viu? Muito obrigado O sol domina o caminho de todos nós Um baza Um baza Ela se vira E vai embora Na mesma direção que ela veio Vocês continuam lá Nessa festa As pessoas ainda continuam Batendo palma É Eu vou precisar agora De Calma aí Vamos lá Horácio Dependente Horácio Colou Horácio Você ouve vozes Vindo da floresta Onde eu estou agora? Já estou no hotel? Não Vocês estão no pátio ainda No pátio onde está rolando a dança A floresta Ela é logo atrás do pátio E você ouve alguém te chamando Vindo de lá Você escuta alguma voz falando Horácio Horácio Oh Oh Horácio Curando Tem bicudo assim Fazer assim no ouvido Tá ouvindo o que? Tá ouvindo também? Escuta Não A lá A gente precisa sair daqui O mais rápido possível Não é nada Não é nada Horácio Não confia na sua cabeça Não é nada Horácio você está muito afim de ir lá Eu dou um tapa na cara dele Horácio 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 Ignorou meu Horácio Deu tapa Você deu tapa Só batido o tapa Nem caguei pro tapa Quer ir lá comigo? Estou chamando Veio Vamos ficar aqui É o chá Não é nada Não é nada Ah ali na frente rapidinho? Não é nada Eu quero muito ir mesmo? Você quer muito ir Tem que ir rapidinho Vou fazer... Vou lhe ligeiro Vou lhe ligeiro Não, eu quero segurar ele Eu quero segurar ele Quer segurar ele? Quero Golias Você também escuta Vozes vindo da porta Puta merda Agandão Chama você também Chama lá Gaspar Talvez o velho Não, não, não Talvez ele tenha um ponto Golias Você ouviu ele Chamando Horácio? Sim, mas nem tudo Nem tudo pode Precisa É uma alucinação Não é nada Horácio Curtiu barato Horácio Curtiu barato Parece que vocês esqueceram Tudo que a gente passou agora A Fogo que dança fala É Estão chamando Agora já é maioria São uns espíritos ancestrais Estão chamando o que? Estão chamando Estão chamando o que? Para a floresta Seu nome? É E você está chamando o que? Seu nome? Chamou Está vendo? Cada um está ouvindo o próprio nome Se fosse realmente voz reais Ela está chamando os três A Fogo que dança Ela se vira E ela começa a caminhar Em direção à floresta Gente, escuta Tenta segurar ela Gente Você tenta segurar ela Fala Não é nada De qualquer forma É uma floresta Eu vivi aqui Eu cresci aqui Ela está armada Ninguém barrou Não é com as nossas armas Ela está sem protegido Você achou que? Bom, eu também estou alucinando Eu não posso ser contra você Então, eu estou na brisa mesmo Porque eu Se eu estou na brisa Eu estou na brisa A gente não pode fazer Você conhece a voz De resistência? De quem que é a voz? Eu conheço a voz masculina Feminina Não, é alguém sussurrando Tá Está anoitecendo agora, inclusive Eu entendo Eu entendo que Talvez não seja nada Mas o que pode ter de perigoso? É só ir lá dar uma olhada Tudo, tudo, mano É só um mato A gente já passou por pântano Por floresta Por filadeiro Em mato tem jacaré Homem A Fogo que dança está indo pela frente Está indo na frente Olha aí Se não der para confiar Não mato Com uma mulher como ela Vamos confiar com ela Se tem um lugar que eu conheço É o mato Eu vou indo atrás dela Eu só olho a Cristina E faço assim Já pego o bondo E vou meio assim E bota a mão na arma também, mano O pior que pode acontecer É eu ver aquela baita vista Que o rapaz falou que tem E ela sai andando A gente segue atrás Meio escoltando Os dois Eu vou na frente Acho que a gente vai na frente Ok, vocês vão na frente Vocês vão adentrando a floresta Assim Vocês fazem uma caminhada Está chamando ainda Pocando Está chamando Está chamando Cada vez que você vai chegando Mais perto Parece que chama menos Mas você ainda vai Você está curioso Para desbravar essa floresta Por algum motivo Vocês vão chegando lá Vocês veem Várias flores coloridas Várias Uma variedade de cores Muito forte Nessa floresta Tem vários arbustos Tem vários passarinhos Que passam Inclusive Vocês chegam E atravessam a floresta E chegam Num lugar Muito, muito, muito bonito Que é Provavelmente o mirante Que o rapaz falou que existia Vocês todos ficam Inclusive o Gaspar Que não tomou o chá Fica surpresa com a vista Vocês estão por cima das nuvens Então vocês veem Todas as nuvens Assim É uma paisagem Bem, bem Impressionante Tipo o pico agudo Para quem já está ligado Bom Tipo isso Tipo isso Falei para você Gaspar Olha só para você ver Não vem aqui Aí Cristina Aí Cristina Que mal pode ter A gente só estava De repente ouvindo a natureza Eu que nunca fui Uma pessoa muito mística De repente É no mínimo Foi um mau paieiro agora Vendo isso aqui Tem como Vocês andaram mais ou menos Uns 20 minutos Adentro de floresta Caralho Nem percebi O tempo passou com um ano Bom Vocês querem Ficar contemplando a vista Estou fumando paeirinho Olhando para a vista Chapadinha abriu E as vozes Pararam? Pararam Acho que aqui Nem tem que vir Era aqui É Só para saber também Gaspar As plantas estavam coloridas Para você? Estavam Isso Isso Tudo sim Eu acho que isso Faz parte Não parece natural Mas Não é ruim também Faz um teste de tradição Toma então Só 4 4 Você não tem certeza Isso pode ser natural São plantas que É uma variedade muito grande É meio difícil Alguém ter plantado aquilo lá Você não sabe Se é natural ou não Essa dúvida fica Na sua cabeça Ah porque a natureza Não tem cores muito vivas Assim com facilidade Muito menos Várias misturadas Não São várias Eu quero dizer Tipo assim Tem gerações em um lugar Depois se você olha Em outro lugar Tem umas violetas Eu tinha imaginado Umas plantas alienígenas Eu tinha imaginado Umas folhas São folhas que existem Só que naturalmente Não estariam Divididas assim Tá bem florido Tá bem florido Vocês sabem que o inverno Tá acabando Então vai chegar a primavera Então tá na hora das flores Sim Desabrochar Tá Tá mas eu acho que isso Não tem nada a ver com Eu acho que eu ainda Estou puro nessa porra É Gaspar Fica desóio Eu sei que tá bom Vou curtir enquanto isso É Mas eu não sei se Quanto tempo eu vou conseguir Aguentar Rejeitar as coisas Que eles tem pra oferecer O que a gente tá fazendo aqui Pra ser sincera Essa vista é linda Mas o que a gente tá fazendo aqui Eles não conseguem ver mais nada Nem ouvir mais nada Pouco que dança Também não Também não Não tem onde avançar Não Tô acabando Se vocês quiserem é pra voltar Vamos voltar Vamos voltar a dormir Sabe sei lá o que vai acontecer amanhã E eu espero continuar Ah melhor Sobra Ok Vocês Começam a voltar É E no meio do caminho Ah Calma Tá armado hein cuzão No meio do caminho O Horácio Faz uma amizade com algum objeto No meio do caminho A Cristina Enxerga alguma coisa sobrenatural Como assim? Você pode escolher o que é Qualquer coisa E o Golias Fica com ódio absurdo Do cavalo mais perto De novo De novo mano De novo esse ódio por cavalo Puta que paeiro O meu objeto vai ser meu paeiro mano Não acredito que eu fumava o cesto Agora não é estar junto nessa Coloquei ele no cantinho do ori Aqui pra ele ir comigo É Ok A fogo que dança Ela Ela fica assim Ela olha pra vocês e fala Eu sempre achei casório Uma coisa muito besta Mas ia ser tão bom ter alguém pra amar Ela olha pro Horácio Ihhh Ela olha pro Gaspar Ah caralho Ela fica assim no canto Queria tanto casar Acho que logo em seguida Depois disso A Cristina Ela tá andando de boa Do nada Ela trava e grita Que porra é essa E para na hora E mano Ela vai sacar Me dá um tiro em alguma coisa Saiu um cara Completamente necrosado De trás de uma árvore Ok Você dá um tiro Nisso que você acha Que é um cara necrosado E todo mundo toma um susto Que porra é essa Mata essa porra O que caralho Assustou o tiro O que que você viu Ela só tá muito pegante Ela vai se dar conta De que ela não viu O Gaspar vai atrás da árvore Que ela Que ela atira Pra ver se tinha alguma coisa Ok Não tinha nada Golias Você tá vendo um cavalinho Ali um pouco mais longe Comendo um pasto E aí eu ouço ele falar Alguma coisa muito ofensiva O que que você falou Seu arrombado E quando ele para De comer grama E olha pra mim Eu dou uma cabeçada Na cabeça dele Que cara Mãe Você dá uma cabeçada No cavalo Rola o dono Toma cavalinho Eu peguei 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 Seis Não Meu Deus Não Você dá uma puta cabeçada No cavalo Ele vai te dar uma patada Cala sua boca Você tá ouvindo Você toma cinco de dano Golias Você tomou uma patada No peito Ele te dá uma patada No peito E tu sai correndo Mano Eu vou entregar As minhas armas Pro Gaspar Porque eu tinha acabado De atirar no nada Eu vou entregar Minhas armas Pro Gaspar Coloco na estrela Todos vocês O céu tá rosa Pra mim também? Não Pro Gaspar não Pro Gaspar o céu tá escuro O céu tá ficando escuro E isso aqui Você tá vendo né Nossa O céu tá preto Não Rosa O céu tá rosa O céu tá rosa O céu tá rosa Muito rosa Muito bonito inclusive Eu tô gostando dessa parte Vocês sabem o que tá acontecendo né Eu É possível Como que dança Qual a cor do céu Ah é uma É uma mistura né Às vezes a vida é uma mistura né Puta merda O rosa é uma mistura Tá Tá A consciência Nada mais é do que uma convenção E você vai me desculpar Mas num grupo de cinco pessoas Vem do céu rosa E você não vê Quem que é louco? Eu vomitei a comida É óbvio que isso aqui tá acontecendo Esse lugar é realmente especial De manhã Nossa o amanhecer já Imagina se Me dá um abraço Fim da tarde é assim Me dá um abraço Oraço Oraço É homem Te amo também viu Zetinho bebão é Vocês param um momento assim Vocês veem a foco que dança Olhando pra um ponto específico Da floresta Vocês param pra olhar O que ela tá olhando E vocês veem dois alces Na distância Parados Um deles tá comendo Ele para Olha pra vocês Volta a comer É o Harry Potter Cozão O que ele falou? Só se ele for muito à frente Do tempo Não, não, não Esse chá O Hogwarts não existia ainda Foi bom, foi bom Vocês veem dois alças Mano eu paro pra olhar junto Que a foco que dança A foco que dança Ela começa a andar devagar Eu sigo Eu vou Mano Caralho Eu vou Eu tento parar ela Tá tudo bem Tá tudo bem Se a gente chegar Se a gente chegar perto devagar Eu acho que eles não vão correr Eu já fiz isso Você já fez isso antes? Sim Era uma das coisas que a gente fazia na tribo Eles são muito maiores do que eu pensei Eles são bem grandes Mas se a gente se acalmar Colocar uma postura meio curvada E se acalmar bem devagar A gente consegue fazer um carinho Eu vou descer do cavalo O cavalo Não sei É isso É parte da alucinação O Golias A Cristina tá o tempo todo andando assim Aí ela Aí ela desce do cavalo O Golias ele tá admirando muito Ele tá pensando Nossa que criaturas majestosas Como a natureza é perfeita Vocês acham bem bonito Um dos melhores dias da minha vida Uma brisinha de vento batendo no sangue Escorrendo na cara dele Ele tá tipo Nossa que alças maravilhosas O céu tá rosa Os animais são lindos A natureza é incrível Põe o outro cavalo Você precisa ver o outro como ficou Véio Então foda-se A natureza é linda Eu vou desistir de resistir Eu só vou Eu só vou deixar eles fazerem o que vocês quiserem Um corte com nós Amanhã tá bom A Folk Dança e a Cristina vão se aproximando assim Os alças eles estão lá comendo Às vezes eles param Levantam o pescoço assim E olham Mas eles começam a se agitar Eles começam a andar de um lado pro outro Vocês vão chegando A Folk Dança fala Puxi, peraí Tem alguma coisa acontecendo É, acho que eles perceberam que a gente tá chegando Será que eles Vamos continuar tentando E elas vão E vocês continuam se aproximando assim Mas eles começam a se mexer um pouco mais E agora acontece uma coisa estranha Cristina Você olha pra um dos alças E um deles Começa a se contorcer Fazer um barulho muito estranho Ela coloca Ele coloca a cabeça E começa a se curvar Em uma espécie de C Enquanto ela coloca a cabeça no chão Você vê saindo das costas desse alce Uma Parece ser Uma ponta cinza Que vai se emanando E saindo do corpo do alce Fazendo um barulho de meleca Você vê saindo uma mão Humana Das costas do alce Depois Sai outra mão Depois sai Uma cabeça inteira E sai uma pessoa humana Das costas do alce O tronco de uma pessoa humana A pessoa que você vê É uma pessoa que fez parte do seu passado Você pode escolher qualquer uma Golias Você também vê isso Você vê um homem saindo Das costas do alce E Horace Você também vê um homem Saindo das costas do alce Gaspar Você vê um alce Tá bom A pessoa que você vê saindo Das costas do alce É o agiota Que você encontrou Pra quitar suas dívidas no passado Golias Você vê O Demetrio Acredito que esse filho da puta Virou um centauro Você vai falar assim mais alto? Sim Eu vou falar Você conhece ele E eu vou pegar no Gaspar As minhas armas E mano Correndo pra cima Assim ó Não vou deixar pegar as armas Mano Maurás colocou a mão no codo Mano Era o Nero né Eu tô com sangue no olho Gaspar Eu vou tentar Mano Se você tentar me parar Eu vou tentar dar um teste físico Pra continuar pegando Eu vou sacar o revólver E vou tentar disparar Ok Então Iniciativa Tá Você tenta Eu tento resistir Mas eles começam a atirar E aí É Porque vai dar tiro mano Tá bom Eu tô vendo o Nero Filha da puta Vai lá Vai lá Eu também? Você também Calma aí Deixa eu me fazer melhor Esse barulhinho Tira um 6 Olha o rei Ok Vamos lá Quem tirou mais que 10? É Eu tirei O rei é 13? O rei é 13 Mais iniciativa 3 16 Ok Então Quem tirou mais de 5? Eu Tirei 9 9 também Quem tem mais agilidade? Eu tenho 2 Eu também tenho 2 Quem quer começar? Ele Ele vai abrir fogo antes Então Horácio Gaspar E aí Tirei 6 É 5 mesmo Ok O primeiro agil Golias Tiro No Demetrius Centauro Inacreditável Que ele esteja aqui agora 3 mais 4 Combate 7 7? Você acerta Beleza Dano 1 Graças a Deus 1 de dano? 1 de dano Ok Você Você acerta 1 dos alces É Que tem a cara Do Demetrius Ele toma o tiro Ele fala Ruge homem besta Ruge É Mano Quando o Golias Atira Ah não Se bem que tem uma iniciativa Não posso falar Ah Ok Agora É ele Ah Ele vai Correr pra cima Do Golias Vamos lá Não Ele vai correr pra cima Do Golias E vai tentar Dar uma Uma paulada nele E ele consegue Golias Você toma 9 de dano Nossa parça Eu tô vendo um alce Indo atacar o Golias O alce Ele começa a galopar Pra cima Do Golias E o Demetrio Dá uma porrada Na cabeça Do Golias E sai voando Pra longe Eu não posso fazer nada Você pode Na sua vez Toma O outro alce Que tá lá Ele também Tava comendo Ele tava olhando Assim Ele fica Bípede Ele se levanta Fica bípede Ele pega uma das patas Dele E ele tira Uma roupa De pele E ele é Um ser humano Muito forte E ele tá pelado E ele tem a cabeça De alce É só um alce Pra você Ok O próximo É o Horácio Vou meter tiro No Nero Filha da puta Matou a Inês Nero que agora Deu uma paulada Na cabeça do Golias Coitado Eu regaçava o Nero Agora irmão Você já viu o Golias voando Tá Eu tava com a cabeça Sangrando o dia antes Só tem uma outra paulada Em cima Deu uma cabeça No cavalo Nossa Espirrou sangrando Do lado Já vou procurar Uma arbrezinha Pra não tomar chifrada Se ele vir Desvir pro lado Demorou Vou meter dois tiros Então toma Dez Na sua cara Calando Você acerta Segundo Dez Na sua cara Calando Tá bom Pode rolar o dano Dos dois aí Três Ok Oi Sete Não tem aquela soma Agora que você tem 3 e 7 De dano Então dez no total Dez no total Ok Você acerta dois tiros No alce Que é o Nero Filha da puta O Nero É Vem Ai O Nero que acabou De dar uma paulada No Golias Ele dá dois tiros Nas costas dele Assim Ele vira e fala E aí Valeu A pena pagar Suas dívidas Cadê a putinha Da sua esposa Agora Pesado Pesado Bateu Bateu Só absorvi Gaspar Mano Caralho Matar o alce Eu tenho que matar o alce De graça Eu vejo Eu vejo eles atirando Num alce Eu não faço ideia Eu imagino Que eles estão Atirando Estão vendo alguma coisa Mas não sei o que Eu falo Mas que caralho E eu vou lá E atiro no alce Tá bom Ardinho Porra 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 Enrola uma falha crítica Pro seu pai Vai cair Falha crítica Vou sentir Você não acerta O primeiro tiro Eu Você dá um tiro Peca na árvore Eu vou dar outro Ok É o outro Toma Nós somos um crítico Agora Mata essa porra Calma aí Desgraçado Ok Pode rolar o dano É Três Três Ok Você tirou em qual No que deu chifrada No que atacou É No que atacou eles O Nero Beleza É Eu atiro Só um alce Porra Olha o que ele fez comigo Sou um alce Com a cara toda Dessegüentada Destruída Pensando no olho Já Eu vou achar Que ele tá falando Do alce Que tem a cabeça A cabeça de alce Só vou falar É uma porra De um alce Com o corpo De um humano Motorado Ele é bem grande Ele deve ter uns três metros Ele não morreu ainda? Como é que não? Nem tomou tiro Não, ainda não Eu tenho mais uma ação Ah, tem? Tenho Ok Vou entrar em cover Eu vou tirar no alce De novo E são dois, né? É, são dois Mas porra Vou correr pra uma árvore Com vocês Charrado, mano Ah, eu não sou trouxa Fui pra árvore Fio, é o Nero Tome então Cinco Você é sete Pode rolar o dano Não, não, não Esse dado aqui Tome, então Obrigado Umzinho de dano Umzinho de dano Dá essa meia Ok Agora é a Cristina A Cristina resolve Ah, eu vou correr Mano, eu vou ter visto Esse alce Torado aí Eu vou ficar Completamente Atormentada Porque eu Meu, isso é uma distração Enorme Porque eu preciso fazer agora Só que eu não vou me desviar Eu vou continuar pra cima do alce Que eu já tava indo Que foi o que saiu uma pessoa de dentro E eu vou dar quatro tiros nele Quatro tiros no que tinha a pessoa saindo de dentro Qual foi a pessoa que você viu? Eu vi o cara que matou meu pai e meu tio Ok, você vê o que você imagina dele Tá bom Você vê o que você imagina dele Calma, calma, calma Devagar Ela rodou o crítico Não, mas é que ela tirou seis Ela tava rodando o crítico Tava rodando o crítico do primeiro tiro Isso Agora eu vou ao segundo É, isso, isso Dois Que? Não É cinco, né, no real Tá O primeiro você acerta Ok Ah não O segundo você acerta também Cinco Seis Acerta Acerta também Mais um Toma essa Acerta também Você acerta Então dano de quatro tiros Vamos lá 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Ok, você mata esse alce Ok E aí eu vejo ele um alce morto no chão Você dá tiro nessa pessoa Que você acredita que matou Que você acredita que matou Quer dizer Você É, você vê esse cara, né Que você acredita que é ele E você dá esses tiros nele Que pegam todos os tiros nele Você mata Você quer falar alguma coisa? Não, quero desmembrar esse cara, mano Quero, mano, tirar tudo que eu consegui dele Ok Vou arranhar ele inteiro Vou fazer um negócio de sonho Não, você dá um tiro e mata ele Na hora que o alce cai morto no chão Ele é só um alce Ah, na hora que cai morto no chão Eu paro Eu tô gritando É só a porra do alce É só a porra do alce Ele voltou a ser só um alce E aquele maromba ali E aí tem o alce Ainda maromba lá E ele tá, tipo O maromba, ele tá andando em volta Ele tá prestes a dar uma investida Pra cima de vocês Ele tá muito assustado com os tiros O Gaspar consegue notar isso melhor Golias Golias Com a cara cheia de sangue Então esse que me acertou Foi o que a Cristina acabou de executar Não Sim Foi É, né Que daí o bombado é um em pé Ainda tá lá Isso Ah, entendeu o contrário Corre, Golias Corre, Golias Corre a puta que te pariu Olha essa porra Dessa bizarrice Desse Eu não sei nem o que falar Dessa besta Eu vou dar o primeiro tiro 4, não é 4, 8 Toma 8, você acerta Eu tenho 3 tiros pra dar Eu vou puxar o gatilho mais 2 vezes Toma Vou avançar lá o crítico Crítico Toma Não foi, não foi, não foi Mas foi o segundo acerto Último tiro Erro crítico Vamos ver Vai lá Não Beleza Beleza, você acerta esse alce dourado com cabeça de alce Esse homem dourado com cabeça de alce Beleza, agora é ele Vocês veem ele correndo pra cima de vocês Mano, 3 metros, ele é gigante Ele vai dar uma paulada no Golias Ele vai dar uma paulada no golias Ele vai dar uma paulada no golias Cara, não desanguentada Vou morrer, dá pra apanhar de alce Nada a ver Ele acerta Golias toma assim Mano, nerfou mais que todo pvp Golias vê o cara correndo assim E dando um soco na cabeça Na cabeça, no mesmo lugar Já virou esquecendo de mim, sabe? O vilão, não aguenta mais tomar na cabeça Mas esse alce continua correndo Correndo pra longe de vocês Tá fugindo Aparentemente sim Horácio Ah, mas o Nero não vai fugir Não, o Nero não vai fugir Esse é um alce, um ser humano com cabeça de alce Ah, mas tá no meio, vai tomar Ah, tá com o Nero Tá com o Nero Vou meter ele 3 tirão 3 tirandaça Crítico Ok Não foi Tá saindo o primeiro Erro crítico Errei o erro crítico Não, foi o Critão Errei o segundo 8 Acerta Acertei 2 então Vou dar o dano Pode rolar 2 danos 6 de dano no primeiro 4 de dano no segundo Ok, você machuca bastante esse alce que tava correndo pra longe Ah, ok Agora, depois que você deu o tiro enquanto ele fugia Ele vai dar meia volta e vai correr até você Você vê um cara pelado, gigante de uns 3 metros Bem forte assim, com cabeça de alce correndo pra cima de você O pinto dele vai batendo em cada coxa conforme ele corre Vai, vai Vai fazendo exatamente Mano, é bizarro a vez isso acontecendo, mano E você vê ele indo pra cima de você e ele vai te dar um soco Meu Deus Tá Vai morrer pra alce, mano Vai morrer pra alce, mano Ele ia acerta Dá o dano pro seu pai Tentou uma 6 de dano Nossa Um guentinho de noite resolve quando eu dou uma coisa também Ela tava, mas ela se escondeu Cadê eu rodar o guento e olha quanto eu tiro de dano no dado Beleza Ahn... Gaspar É... Você vê que depois que o alce dá essa chifrada no Horácio Ele começa a correr de novo pra uma direção que ele vai embora Tá, mano, eu falo Oh, parou, parou, parou Deixa ele seguir o caminho dele É... Olha a cara daquele cara Olha o jeito que eu tô Ele tá quase me matando, Gaspar Que parou, parou, o quê? Tá maluco Eu posso estar um pouco mais sã porque eu já matei um cara e, mano, não era Então eu sei que minha cabeça tá mentindo pra mim Será que eu meio que não consigo enxergar ao mínimo que esse cara não é real Mas mesmo assim eu quero matar ele? Você consegue discernir um pouco mais agora Então eu não vou ainda estar tão sanguinária por ele Eu só vou estar em choque de ver esse cara aí correndo pra longe Com a biromba de pra lá e pra cá Com a biromba de pra lá e pra cá, assim, cara de alce O senhor me vai bater no meu chão Com o completo choque, assim Vocês tão vendo a porra do céu azul A natureza incrível Animal que não existe Sabe-se lá o que vocês tão vendo nessa porra desses alce Mas, caralho Vocês comeram, tomaram chá e por isso vocês tão assim Primeiramente que o céu é rosa É, você tava vendo o céu azul? Segundo que aquele alce quase me matou Ele já foi embora? Eu... Depois que o Gaspar falou pra vocês pararem Ele correu pra longe e foi embora E escuta, você... O que você tava vendo? Você conhece aquele cara? Ele não vem aqui, é um alce? O cara... Agora que o alce morreu... Eu quero apontar pro alce, então Vocês veem um alce normal Olha essa porra Isso que vocês mataram Mas agora que já o demônio já morreu, né? Aí é fácil também, né? O que vocês viram? Ele tava possuído pelo... Mais janeiro? Não faz sentido... Aí eu penso pra refletir e pensar Eu não vi nada Ué, como você já não viu nada? Você xingou alguém É, eu claramente vi mais do que tava lá, né? Mas o que você viu? Você vê a mesma coisa que eu? Você sabe como esse cara é? É, eu vi o Demetrios O cara é daquele que a gente matou Quando vocês me resgataram do circo Ah, eu vi também o rapaz O Nero O quê? O Nero matou o Inês Quem você viu? Eu vi um cara Não é nenhum desses que vocês estão pensando Eu acho que esse chato E eu vi... Um alce Sabe o que eu acho? Esse negócio que o Ney tomou Fai não vai lembrar Do passado da gente Tem umas coisas que eu lembrei do meu Ah, você já viu algum homem alce Com uma biromba gigante? O Nero já vi Matou mesmo O Nero tinha uma biromba gigante E talvez... O Nero virou um alce? Longe de mim Querer justificar as atrocidades Que esse povo aí comete Mas... Talvez... A foco que dança aparece Ela sai do mato Olhando para os lados assim Ela fala Gente... Que doideira Vocês são doidos? O quê? Você estava lutando contra aquilo? Aquilo o quê? Aquele alce Ah Você viu também, não viu? Um alce Esquisito Não era o alce que eu costumo ver normalmente Importante também que morreu Mas ainda assim Era um alce antes Então, né Eu achei que todo mundo ia se pular no mato Foi só eu pulei Anda, tomei um salve Você não tem uma daquela receita Para nós, Folk Dança Para passar aqui depois Que ficou roxo Eu acho que vai ficar Nossa, o goleiro está com muita dor de cabeça, mano Bom Vocês estão machucados Eu não vou ficar mais Dando trela para maluco Vamos embora, Gaspar Vamos embora, vamos embora O Gaspar está muito puto Que raiva Só ele está normal A Folk Dança chega até o Gaspar Tira uma garrafa de rum E fala Toma Dá essa merda aqui Para ver se eu fico mais louco Você dá um rolaço Mano, eu quero virar o bagulho Ok, você toma bastante rum ali A Folk Dança fala Eu posso pegar algumas coisas Para fazer uma fogueira Acho que a gente pode ficar aqui Desde que a gente concorde em não se mexer Já paguei o homem Já paguei o homem, Folk Dança Gente, espera Se a gente vai ficar aqui A gente não precisa comer a comida da cidade A gente tem carne de alça É A gente pode aproveitar e cozinhar também Assar uma carne de alça na comida Depois a gente vai Vinte e cinco reais Eu gastei com o Luiz Mas isso fica reservado para amanhã, velho Eu não acho que eu tenho condição de ir para a cidade Imagina O povo zen Todo paz e amor Felicidade, alegria Olha como eu estou Com a cara toda ensanguentada Está secando o sangue Já está ficando aquela coisa É isso Se você quiser saber Eu acho que a gente está mais seguro aqui na mata Gente Que susto, Folk Desculpa Vocês falam o que vocês quiserem Gaspar, Gaspar Achei que está melhor Você acha que é bom dormir aqui mesmo? Eu vou pegar as coisas para fazer uma fogueira A Folk Dança sai E ela vai pegar alguns galhos Algumas folhas secas Para fazer uma fogueira Eu não vou conseguir Ele vai ser até o outro Grandão, grandão Pega isso aqui Que você machucou Legal, grandão Dá um aguento para ele Um aguento? É Mas tinha quatro em três agora Eu queria passar um pouquinho de rum na cara Lavar com água Passar um aguento na testa Nos cortes e tudo Beleza O Rolias está com o corte do super cílio Que ele fez Com o balde de cocô Está com o corte mais Tudo na testa toda fudida Aparecendo o rapaz do Naruto lá Que fez assim na bandana A Cristina ficou bem perturbada De ter feito isso De ter matado o Alce E depois ter visto o que não era O que ela estava pensando Só que ao mesmo tempo Que rolou essa loucura aí Ela Por mais se na hora Tivesse fria E com a cabeça Fervendo E quisesse matar A todo custo Ainda assim Não é como se fosse Realmente o encontro Que ela tinha imaginado Então Nada parecia real Ela estava muito confusa E ela foi lá Só no Alce Começar Fazer uns filés dele Tirar uns pedaços da carne dele Que ia ficar sozinha Tá bom Enquanto você faz isso Cristina Você dá uma olhada Assim Agora O céu voltou a ficar escuro Está passando a brisa? Você não sabe Mas o céu voltou a ficar escuro Para todos vocês Você dá uma olhada Assim Você vê Bastante cogumelo Numa região Um pouco mais afastada Come um seis Eu bato o olho Aí eu Eu nem sei Como é que está a galera Vou falar com mais som Vou falar Gaspar Aí eu vou sinalizar Com a cabeça Cogumelo ali Acho que aquilo ali É coisa Acho que a gente usou Alucinógeno Talvez não seja Sobrenatural Eu fico até contente Com isso Achei que eles iam Dopar a gente Para matar Para comer depois Mas olha as coisas Que a gente fez Do mesmo jeito Não é positivo Não, não concordo Que seja positivo E tudo isso foi Em um dia Que vocês Que a gente estava aqui Mas só experimentamos Agora não precisa Tomar mais Mas as pessoas Estão aqui Elas provavelmente São alimentadas Com isso Todos os dias Eu tenho uma opinião Um pouco controversa Mas enquanto eu estive Ou estou Alucinando Com esse negócio aí Que provavelmente Vem da natureza Eu aprendi a apreciar A natureza E ainda Pelo jeito Desenvolvi alguma coisa Na minha cabeça Para conseguir abater um alce E consumir a carne dele Sem sentir remorso Porque eu vi um vilão nele Quer dizer O negócio ainda me ajudou A fazer Algo que Era necessário Vocês entendem O que eu quero dizer? Estou com certeza Você me desenvolveu Algo muito claro Na sua cabeça Um galo Fudinho Com pomada branca Nos cortes Eu não acho Que seja muito Favorável Para a gente Para ser sincero É mas Se você Realmente Talvez seja Alucinógeno só Mas Se eles usam isso Todo dia Para Vai ficar lelé né Com certeza E Bom Eu não sei mais O que fazer hoje Vamos torcer Para amanhã A gente Não usar mais isso E Torcer para que Eu também Não entre nessa É a gente Pelo menos Um de nós Precisa de ação Eu acho que Essa carne de alça Pode ajudar a gente Para alguns dias Tenta Horácio Ah Se você é um cara Incrível Todo mundo gosta Muito de você Não aceita As coisas Que a gente oferecer Agora estou ligeiro Tá Agora estou ligeiro Mas pelo menos Assim Não mataram Nós Não sequestraram Comeram Foi só a plantinha Que me tomou Ainda Mas talvez Tenha a ver Com tudo Isso que a gente Passou nos últimos Tempos E Daqui a pouco Você pode virar Mais uma vítima E Passar pelo Processo de purificação Que talvez seja Mesma Todo mundo Mesma Então fique atento É só uma brisa Que me tirou Vocês podem No momento pode ser legal Mas Acredito que ter visto Sua falecida esposa Com outro homem Não tenha sido muito legal Está na minha cabeça Latejando A Inês Ela estava meio que de costas Foi tudo que tinha que ver Então é isso Ele O Gaspar já meio que Falou o que tinha que falar Ele Sei lá Não sei se o Alton Já está sendo preparado Mas ele Começa A A Que dança Chega lá Ela apronta uma fogueira Vocês Começam a assar A carne de alça Que vocês pegaram Depois que vocês Assam E todo mundo se alimenta Gaspar Ele já começou a ficar Também um pouco bêbado Por causa do rum Vocês todos Começam a sentir muito sono E Eventualmente Vocês Caem no sono Nessa noite estrelada É impressionante A quantidade de estrelas Que vocês veem no céu Nesse lugar Vocês estão em cima Das nuvens Então Vocês conseguem ter Uma visão muito melhor Das estrelas É um céu muito Estrelado mesmo E vocês dormem ali Vocês adormecem ali Nessa floresta Oi Durmo gostoso Dorme encostado no tronco Outra pessoa dorme Com as roupas Usando de travesseiro Vocês Adormecem ali Posso curar meus pvzinhos? Hum? Vocês podem curar Deixa eu confirmar aqui Quanto que cura por dormir aí Um D6 Porque não é um D6 Eu acho que é um D3 Mais dois Eu tenho um guentinho Tá, calma aí Vamos lá Deixa eu ver aqui certinho É porque não dormiram na barraca Do jeito que vocês costumam dormir Aí vocês não conseguem descansar tão bem O chapado já viu que tá Descansando bonitinho Então Já tinha que dar esse desconto É, fez esse porém Eu gosto de você Tá muito doido O bagulho já foi tipo Calando do cogumelo Porraço Vamos ver Amei Não acho Me chamo Horácio Como é que é seu nome? Me chamo Horácio Tá sozinho Ai ai Senta no colinho do seu pai Vocês curam um D3 mais 3 Tá Quem tem um guento Cura um D3 mais um D6 mais 3 Eu não perdi nada, né? Então um D3 Três é três, né? Certo? Um D3 É mais três falando Um D3 mais três É seis Isso Aí rola um D6 Mais um D6 do um guento Dois Tem bônus? Não É só um D6 Então eu curei Três, cinco, sete Não, era um D3 mais três Um D3 mais um D6 mais três Um D3 mais um D6 mais três Então beleza Então eu rolei um D3 mais um D6 Sete, oito Oito Eu curei cinco de vida Eu tô com vinte e cinco agora Eu tenho vinte Beleza Cristina? Eu não me feri Não se feriu? Perdi um de vida só Não se feriu Ok Vocês adormecem ali E vocês acordam Não só com a luz do sol Batendo na cara de vocês Como também com alguém falando Acorda! Acorda! Vocês veem um Já bata a mão pra ver se eu tô armado Tô armado Vocês veem um rapaz Que tá com Uma lança Apontada Pro Horácio É É um rapaz que ele é nativo Ele tem o cabelo raspado Nas laterais assim Ele tem Linhas de tinta preta Que descem pelo rosto Pelos olhos E pelo meio aqui da cara Que desce aqui Até o nariz Dividindo a cara dele em duas Ele tem mais ou menos um e oitenta E ele tem um porte físico bem forte Ele usa um casaco de pele E uns cordões do pescoço De umas penas e afins Ele usa também uma calça e uma bota Ele fala Levanta! Calma, 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 calma Calma Calma, calma Tá em varginha Tamo em varginha com vocês Calma, ele não é de varginha É É, claramente Levanta, devagar A gente tá só tentando Sair e entender aquilo Que tá acontecendo lá dentro A gente precisou fugir disso A gente não veio machucar nada Nem ninguém Levanta, velho Levanta, levanta, levanta Levanta, Horácio Tô de pé Tô de pé O que fazer na mata? Descansar Aquela planta ali, ó Aponta pro cogumelo É, ele, ele Olha pra fogo que dança A fogo que dança Ela levanta também Ela faz assim pra ele Ele faz assim pra ela de volta Aponta pro cogumelo Ele olha pra vocês Você aponta pro cogumelo Ele olha o cogumelo Tomemo cogumelo ontem, homem Baquiou nós Dormimos que mesmo Não queremos problema Peço perdão Inclusive não sei se Vocês são de Vocês são de varginha? Não Precisamos vir pra cá Somos viajantes Tamo de passagem Ele acaba tirando a lança Do seu pescoço, Horácio Tranquilo Sem problema E você é daqui das regiões? Sim Dormiram na mata? Dormimos Ele olha pro alce Precisava comer, né? Comer alce? Por que não comer lebre? Esquilo? Aponta pro cogumelo Aponta pro cogumelo Ele Ele faz assim Ele olha pra fogo que dança Ela fala alguma coisa com ela Em alguma língua indígena Ela responde Responde alguma coisa de volta indígena Ele fala Ela tá com vocês? Sim Família Visitantes? Na cidade de Varginha, sim Somos viajantes, homem Entendo Posso confiar, então? Pode confiar Nunca vai não ter problema, não Somos diferentes Certo Você sabe alguma coisa sobre a cidade? Porque parece que todo mundo que morava aqui Era de um jeito E de repente aparece Outro tipo de povo Horácio, você acha estranho Agora você repara Você tá sem camisa Vou tirar a camisa aqui Ele olha Você repara assim Você tá sem camisa Aí ele fala Velho, eu tava sem calça também Eu coloquei antes de acordar Horácio Caramba Vocês tão tudo meio torto O Golias também tá Tipo com a roupa meio rasgada Ele nem sabe de onde Cheio sujo de sangue Vocês tão tudo esquisito Vocês tão com um pedaço de roupa faltando O chapéu da Cristina, por exemplo Tava uns Dez metros de distância Vocês nem sabem como foi parar lá O chapéu Levantei e perdi Não, carai Não reparou Colocando a camiseta Meio assim Já usou esse cogumelo aí? Não Usam para ritual na tribo Mas Mas nunca tomei Na tribo só mulher toma Que tipo de ritual? Parece que todo mundo Nesse vilarejo aí consome É outra Outra coisa Outra coisa A cidade Varginha Era terra nossa Os pataxó A fogo que dança Olha e fala Pataxó Era terra nossa Mulher Chegou Matou Pataxó Pegou cidade Mulher? Aquela Aquela madre? Terra nossa Cidade não Simplesmente desapropriaram Vocês Já ouviu falar Covardes Já ouviu falar Do sacramento? Sacramento? Os sagrados Não Não tenho ideia Como era a mulher Que tirou as coisas de vocês? Não lembro Eu era Eu era mais novo Cacique da tribo Lembra dela Ele fala que ela é grande Forte Então a gente não viu ela ainda Não vimos ela ainda Desgraçada Covarde Você pensa ainda em um dia tomar a terra de volta? Claro Esse é meu dever Tá certo Tenho que devolver a terra dos pataxó Você sabe o nome dessa mulher forte? Puta É Você tem aquele documento que tinha o nome de todos os bispos? Deve estar no envelope De vocês de documento É o nome de todos? A maioria A gente tem um documento com o nome de todos? A maioria tem Nossa moleque Eu fico rondando aqui a floresta Às vezes procurando ervas Procurando animais Pra comer Estamos num lugar não muito longe daqui Mas lá não tem acesso à água Direito Muitas vezes a gente tem que sair Pra pegar água longe Tem muito perigo pelo caminho Principalmente de brancos Podemos ajudar Não sei se seria interessante Porque a gente não tá com eles não A gente tá num problema longo aí Numa história longa Que a gente tá tentando resolver E a gente não tá gostando muito Do que estamos vendo nessa cidade aí não O jeito que eu fiquei ontem Eu nunca fiquei na vida antes Grandão também brigou com o cavalo Ele escuta tudo que você fala E sempre que você fala com ele Ele olha pra fogo que dança E a fogo que dança Parece consentir alguma coisa pra ele E ela fala Meio que só quando ela é a coisa que ele acredita É Ela fala Eu vou falar português Porque Aí eles podem Eles podem entender E eu também não falo Pataxó muito bem É A gente veio aqui pra Vardinha Pra procurar a mãe desse grandão E também pra gente procurar Algumas pistas sobre Algum Alguns inimigos Nossos Pode ser que essa Pessoa Essa moça Essa mulher que você disse Que pegou as terras Dos pataxós Seja uma pessoa que a gente tá procurando Eu A gente só quer ajudar Ele olha pra fogo que dança Assim Ele olha pra vocês Não sei se eu posso confiar Ela A fogo que dança Chega perto e fala Pode Ela olha pra cima Assim E ele Ele também olha E passa Uns passarinhos Assim Ele olha pra fogo que dança de volta Ele fala Certo Ajudam como? Vocês estão em quantos? Somos apenas nós Antes Tem mais um amigo Mas não tá aqui agora Antes Éramos muitos Hoje Poucos Os de branco Continuam tirando de vocês? Não Eles tomaram As nossas terras E fomos pra outro lugar Somente Sabe algo sobre carne humana? Sobre canibalismo? Carne de homem? A gente já viu Uns rapazes parecidos Sagrados Que perguntei anteriormente Não sei sobre carne de homem Não quero nem saber A gente está contra eles E nós já Tirou grande parte Do poder deles Escuta É São sete bispos A gente já pegou cinco A gente sabe do pesadelo E tem um tal de Abel Será que pode ser essa mulher? Pode ser Abel Abel Ou pesadelo Ou pesadelo Não sei do que você trata Mas Também entendo Muita pessoa inocente Varginha Já me deram de comer Uma vez Muita pessoa inocente Eles O líder deles A moça Tem que ser Desmoral Como ela se veste? Ah Nunca vi Sabe o nome da moça? Também não Você pode levar a gente Para aquele cara Que talvez tenha mais informações? Não Não Vou perguntar para ele Encontro vocês aqui de novo amanhã Ok Que horas mais ou menos De manhã Tudo bem O cacique Que rege a tribo Tem moral Moça grande É cacique Da vila Se desmoral Se desmoral As pessoas Param de seguir Certo Tem muita pessoa inocente Não quero cometer O mesmo erro que eles Eu quero virar para a Fouca e Dança Perguntar Você quer ir com ele? A Fouca e Dança Olha para ele assim Ele fala Pode ir atrás de mim Mas me dá armas A Fouca e Dança fala Ela faz um sinal assim Ele faz um sinal também E Ele fala Tudo bem Eu levo ela lá Você é das minhas Só ela vai Seremos aqui amanhã Certo Ele sobe no cavalo dele assim Que também é todo pintado Vamos E a Fouca e Dança Sobe no Ela sobe no cavalo dele também E E eles vão Eles cavalgam Para Em direção A uma direção Da floresta ali Direção para onde um dos alços Estava correndo É isso O que vocês fazem agora? Voltar para a cidade Na verdade Eu acho que a gente Podia comer aqui primeiro Antes de ir para a cidade Vocês se alimentaram bem Do alce No dia anterior Se vocês quiserem Você pode comer Um pouco de alce Agora também Dá uma beliscadinha De manhã cedo Você guardou uma carne assada Do dia anterior E comeu A gente vai voltar para lá E provavelmente vão vir Aquelas mesmas perguntas De quando a gente começou A frequentar Sacramento E a gente já não dormiu lá hoje Provavelmente vão dar falta da gente Vão oferecer comida Infinita para a gente E vai ser uma dificuldade Para a gente recusar Dessa vez A gente consegue desenrolar Eu espero que sim É Bom Vamos ver o que a gente consegue de lá Enquanto a Fouca e Dança Está com Com o homem Mas eu acho que a gente não vai ficar Muito tempo por aqui não Senão a gente vai acabar Virando mais um Eu espero que não Bom Vocês todos Então voltam Para a cidade de Varginha A gente pode ter dado uma limpadinha mais Não está com Está testa sangrando E bonitinho E bonitinho Botar chapéu de volta Vocês Vocês vão se aproximando Da cidade Vocês vão fazendo Todo o caminho inverso Que vocês fizeram Que vocês acham que lembram Mas no fundo Vocês até que lembram E vocês conseguem voltar sem problemas É só descer um pouco da montanha Vocês chegam na cidade de Varginha E vocês veem uma comoção Acontecendo na rua Bem maior do que a do dia anterior Que era só para colher algumas frutas Agora parece que as pessoas Estão enfileiradas De um jeito muito específico Na rua principal da cidade Estão assim De um jeito muito específico Enfileirada 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 Sim É fila indiana Não Elas estão meio de lado Elas estão enfileiradas Meio lateral Tá Quartel Vocês se aproximam Querem se aproximar É lógico Vocês se aproximam Mas ficam numa certa distância Em que vocês imaginam Que estão seguros As pessoas ali Estão enfileiradas Como se estivessem esperando Um desfile Vindo pelo meio Provavelmente todas as pessoas Que moram na cidade Estão ali Ao todo devem ser Mais ou menos Umas 30 pessoas Todas as pessoas Estão ainda Com a manta branca Menos Uma figura Que vem andando No meio delas Uma mulher alta Quase da altura do Golias Anda No meio dessas pessoas Empurrando um homem idoso Também careca Que só usa uma cueca Algumas pessoas Estão jogando cocô E fruta podre Nesse velho Dizendo Velho imundo Morra Velho Hugo Devia ser velho imundo A mulher que chuta um homem E caminha a rua de Varginha Tá usando Um sobretudo branco Ela tem os cabelos ondulados Que estão amarrados Em um rabo de cavalo Ela segura na mão Um chapéu preto E por baixo do sobretudo Ela veste Uma camisa branca Com suspensório Ela aparenta ter 30 e poucos anos E tem uma pinta Logo em cima da boca E tem um batom vermelho O sobretudo dela É o sobretudo de número 1 No fim da passarela Tem um balde E aparentemente Ele tá cheio De algum líquido O velho que tá sendo pisoteado Ele é pisoteado E empurrado Até a frente do balde Onde ele para de joelhos Dizendo Senhora, senhora Por favor Faça rápido Não tenha misericórdia Da minha alma, senhora E ela diz Você recebeu Gaia Como sua salvadora Você garante Que se arrepende Dos seus pecados Sim, senhora E ela continua Como você professou Sua fé em Gaia Eu te dou As boas-vindas Aos sagrados E ela pega a cabeça Do velho E afoga ele no balde E se afoga nesse balde Até eventualmente Ele parar de se mover E ficar imóvel Morto As pessoas comemoram Ah, um vaza Um vaza É aqui que a gente vai acabar Nossa senhora, maluco Brisei nessa cena, viu Eu tava muito investido Mano, o cara drogou nós De cogumelo Ah, uma pisadinha Isso é muito Muito bom É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Domingo que vem tem mais Fiquem por aí Valeu Nos vemos lá Um vaza 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 Um vaza